Música Tamo junto, um forte abraço a você que se liga com a gente na América TV Imagens ao vivo do estádio Gilite Coutinho, aqui em Mesquita na Baixada Fluminense Onde dentro de instantes você emana a sua energia, a sua fé Qualquer fé, não interessa qual Hoje é dia da sua vela, é dia da sua reza, é dia da sua oração, do seu trabalho Daquilo que você quiser fazer, o América precisa da sua energia Para garantir uma vaga nas semifinais da Taça Santos Dumont O primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2 em 2022 Quinta rodada dessa primeira fase O América precisa hoje vencer a Cabofriência em casa aqui no Gilite Coutinho E torcer para que nos outros dois jogos do grupo não haja em ambos um vencedor Tudo bem se o americano ganhar do Olaria, se o Olaria ganhar do americano, não tem problema Tudo bem se o Macaé ganhar do Angra dos Reis, se o Angra dos Reis ganhar do Macaé, não tem problema Não pode, é tudo isso acontecer Um jogo tem que ter um vencedor, outro jogo tem que terminar empatado Ou os dois terminarem empatados E o América vencendo aqui, assim garante a sua classificação para as semifinais da competição Você acompanhando imagens do vestiário do Mecão A camisa lindíssima, com a estrela de volta, acima do escudo Com a estrela Bet, patrocinador oficial do América, também presente na camisa Você que está acessando o site da estrela Bet, encontra um América favorito, mas com ótima margem Você que quiser apostar no América contra o Lanterna desse campeonato Contra o Lanterna do grupo, contra a única equipe que ainda não tem chances Que já não tem mais chances de classificação para as semifinais Dentro desse grupo A que é a Cabofriência Você apostando no América, hoje tem uma odd de 1,86 no site da estrela Bet Ou seja, você bota um real, se o América ganhar, você ganha um e oitenta e seis Você bota cem reais, se o América ganhar, você ganha cento e oitenta e seis reais É isso aí, você se quiser apostar no América, lá no site da estrela Bet Já aproveita o cupom, o cupom AFC tem estrela Para você faturar cento e quarenta por cento de bônus no site da estrela Bet E vem com a gente, deixa o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal Participe conosco ao longo de toda a transmissão no chat aqui da América TV Hoje não aqui ao meu lado, mas no gramado está o Wellington Arruda Com os principais destaques, as principais informações do Mecão Para esse jogo decisivo, El, boa tarde Boa tarde, Gonçalo Boa tarde a galera que está ligada aqui na América TV Para mais um jogo e a decisão, né Valendo vaga na semifinal da Taça Santimão América com cinco pontos conquistados Vem a campo hoje enfrentar a Cabo Friense De olho nos outros resultados Também para garantir a sua vaga na semifinal A equipe com algumas alterações, né Tivemos algumas dúvidas durante a semana também Na escalação do técnico Hermes Júnior Daqui a pouco a gente vai confirmar para você a escalação oficial Mas a equipe está preparada A equipe estava fazendo a corrente nesse momento aqui Para vir aqui a campo Agora os jogadores já estão aqui no campo de jogo E daqui a pouco a gente vai passar mais detalhes E vamos trazer também um papo aqui com o Hermes Júnior Para a gente saber qual vai ser a estratégia do América na partida de hoje Antes da gente trazer a escalação com novidades Com o retorno do Juan na lateral direita Com o Deola que sentiu o ombro, mas vai para o jogo Vamos trazer também a palavra do Andrei Talvez o grande jogador do América No empate semana passada Contra o Angra dos Reis Jogador de linha, evidentemente Porque o Deola, or congur, man of the match O principal jogador do América naquela partida Mas vamos ouvir o Andrei Que sofreu o pênalti que gerou o gol do América Naquele jogo contra o Angra dos Reis Vamos lá Andrei, você tem se destacado muito nas últimas partidas Você se destacou por até ter sofrido o pênalti no jogo contra o Angra O que tem te motivado nessas últimas atuações? Agradecer a Deus pelas partidas boas que eu estou, graças a Deus, tendo E a motivação está vindo do elenco O elenco vem me dando confiança O treinador vem me dando confiança também Graças a Deus as coisas estão acontecendo, estão fluindo E espero poder ajudar mais Um jogo decisivo para o América contra a Cabo Friência A gente precisa do resultado para conseguir a classificação Ainda torcendo para o jogo de resultados O que você espera amanhã da partida? Nossa expectativa é muito boa Essa semana foi muito boa Trabalhamos forte Impomos tudo o que o professor vem pedindo para a gente E estamos confiantes Que amanhã em nome de Jesus vamos ganhar o jogo E melhor ainda vir a classificação Contamos com todo o apoio da torcida Vai ser muito importante para a gente Para alcançarmos nossos objetivos Que é a classificação, a vitória de amanhã Consequentemente a classificação Perfeito, boa o Andrei Agora vamos ouvir quem vai comandar o Andrei Na tarde de hoje O técnico Hermes Júnior já está ali ao lado do Wellington Arruda Manda ver o El É isso Gonçalo Estou aqui com o treinador da equipe do América Hermes Júnior Hermes, boa tarde Jogo decisivo A América precisa obrigatoriamente da vitória Para pensar em classificação Qual vai ser a estratégia da equipe na partida de hoje Quanto ao Cabo Fiense? Boa tarde a todos Sabemos da dificuldade do jogo E da importância do jogo para a nossa equipe Estamos jogando em casa Diante da nossa torcida Vamos tentar o gol desde o primeiro minuto Jogar um futebol envolvente Um futebol ofensivo Que a gente possa conseguir o nosso resultado E que os outros resultados Nos ajudem também Acerto Hermes, bom trabalho Parabéns aí Obrigado Aí Gonçalo Hermes Júnior, o treinador da equipe do América Conversando com a gente Falando um pouquinho aí Das estratégias O que pode ser desenrolado aqui no campo As equipes já estão no campo A bola vai rolar já já aqui no estádio Juliette Coutinho E a torcida está chegando aqui na arquibancada Antes o time que o Hermes Júnior manda a campo Vamos acompanhar a escalação do América Para esse jogo de hoje contra a Cabo Friense O América precisa primeiro fazer a parte dele Primeiro vencer o jogo de hoje aqui contra a Cabo Friense E depois ver o resultado dos demais jogos Deola vai no gol Goleiro número 1 O Juan está de volta ao time na lateral direita Com a 2 A dupla de zaga mais uma vez Formada com o Caio Pacheco e o Lucão Gomes O Magdiel lateral esquerdo número 6 Meio de campo tem o Renan com a 8 O 5, o Agu, o 10, o Romulo Lá na frente o centroavante Número 9, o Pablo O 11 é o Guilherme O 7 é o Andrei Time do técnico Hermes Júnior Vamos trazer também para você a escalação da Cabo Friense Associação Desportiva Cabo Friense Já sem chances de classificação Para as semifinais dessa taça Santos Dumont A Cabo Friense aparecendo na tela aí para você Com o goleiro Davi, número 1 PC na lateral direita, 2 O William e o João Anderson formando a dupla de zaga O Alisson lateral esquerdo com a número 6 Meio de campo tem o Churu com a número 5 A Ruda, 8 O 10, Pedrinho E lá na frente o Abner joga com a 7 O Lucas Perdomo com a 17 O Caio Melo, número 9 Esse é o time do técnico Alexandre Gomes Arbitragem na partida de hoje Com o Daniel Elbert de Andrade O Thiago Filemon Soares E o Anderson Soares de Moura Tudo pronto Vai rolar a bola aqui no estádio Giulite e Coutinho Na medida do possível A gente vai atualizando para você Os placares De Olaria e Americano E também de Macaé e Angra dos Reis Nesse grupo A da Taça Santos Dumont Como eu disse, o América precisa vencer aqui A Cabo Friense E nesses dois outros jogos Um time pode vencer E um desses jogos pode ter vencedor O outro tem que terminar empatado Ou os dois empatados Para favorecer a classificação Do América Torcedor presente no Giulite e Coutinho Você, onde estiver Com a América TV Mandando a sua energia Mandando a sua fé Mandando a sua esperança Para o Mecão Vamos nessa O árbitro vai autorizar ali O início de um minuto de silêncio No estádio Giulite e Coutinho Em homenagem póstumas Vítimas da Covid-19 no Brasil Porra, pode não, cara Imagina se essa onda pega Tchau, tchau. Vai lá, bola, bola. Tiro de meta para a cobrança do goleiro Davi, na primeira oportunidade do América com menos de 30 segundos de bola rolando. Nesse primeiro tempo, você vem com a gente, participando conosco. Alô, Carlos Araújo, alô, Elton Pires, alô, Milton Pedreira, alô, Cleiton Tavares, Suzy Kelly. Tamo junto, é tudo nosso na América TV, deixa o like. Se inscreva no canal, vamos nessa. Boa, Rodrigues, tá de volta. A equipe do América, depois de ter ficado suspenso na partida contra o Angra dos Reis, o lateral direito, que fez ótimo campeonato carioca neilite do futebol do estado com a camisa do Madureira nesse ano. Caiu, um elenco jovem do América, um elenco com cinco jogadores criados na casa, né? Os dois zagueiros, os dois volantes e o Guilherme são jogadores que terminaram a sua formação de base dentro do América, que já conhecem a história do América, que têm identificação com a camisa rubra e que carregam consigo a esperança do torcedor americano dessa classificação na última rodada aqui da Taça Santos Dumont. Vem buscar o Agu, solta o jogo ali pela esquerda, se manda com ela dominada o Lucão Gomes. Encara a marcação, fez a finta, o zagueirão de 1,97m. Aí tentou acionar o Magdiel, não conseguiu encontrar o companheiro. É lateral em favor da equipe da Cabo Friense. São os primeiros movimentos de jogo aqui no estádio, Giuriti Coutinho. Agora a falta marcada também em favor da equipe visitante. Chega ali para a movimentação, o camisa 17, o Lucas Perdomo. A gente trouxe para você a instalação da Cabo Friense ali no 4-3-3, mas é muito mais um 4-4-2 com o Lucas Perdomo atuando também como um meia, também como um articulador. Está perfeito mais atrás, está aí o PC. É um duelo interessante, né? Os dois laterais que jogaram com a camisa do Madureira no campeonato carioca da série A1 em 2022 em campo. O Juan Rodrigues aí nesse lance tentando recuperar a posse de bola para o Mecão. A arbitragem pega a posição de impedimento. O Juan Rodrigues de um lado e o PC do outro. Dois jogadores que estiveram no elenco do Madureira no campeonato carioca da série A1 em 2022. Gonçalo. Sim. Você falava sobre a escalação do América, né? Relembrando aí que hoje o América tem três desfalques na partida. O Sheldon, que continua se recuperando de lesão. O Sampaio, que sentiu na última partida contra a equipe do Angra dos Reis. E também o Teteu, são os três jogadores da equipe do América que não estão disponíveis aqui para essa tarde, nessa partida de hoje. Por enquanto, tudo zerado nos demais jogos de hoje. Todos os jogos dessa última rodada da Taça Santos Dumont em sua primeira fase acontecendo na tarde desta quarta-feira, dia 1º de junho. Vem chegando o América, Renanzinho, deixou ali pela esquerda. Magdiel busca a linha de fundo, recebe a marcação do PC. Fica com o lateral ainda em favor do Mecão. Vamos chegando a cinco minutos desse primeiro tempo. Caiu, caiu, deixou dois, fecha mais um pouco, pode deixar. Zero para o América, zero para a Cabo Friense. Cruzamento prensado do Magdiel. Chega para o corte, a marcação da equipe da região dos Lagos. Apareceu por ali o William, mandando essa bola pela linha lateral. E a nova remessa para o América que pressiona nesse começo. Bola ajeitada mais atrás com o Agu. O trabalho não foi muito legal ali no meio. O Guilherme arredondou, soltou curta demais para o Magdiel. Chega no combate fazendo roubo de bola e ganhando a posse para a Cabo Friense e o Pedrinho. Acordado o Pedrinho, né? Você é a rua da mão, pô. É porque hoje tem campeonato. Parece. Abner tenta o giro. Não leva a melhor ali sobre o Lucão Gomes. É lateral para a equipe do América. São os primeiros movimentos, comecinho de jogo. Postura legal do América que chega mais uma vez no ataque. Dessa vez o Rômulo não teve domínio. Ele ainda pressiona. O Pablo também chega para roubar. Nada feito. O João Anderson sai jogando. Arruda. Consegue a inversão aqui pelo lado esquerdo com o Alisson. Tomina, ajeita pelo miúdo. Se apresenta para jogar o Caio Melo. Mete uma trivela na criança. Bonita jogada do Camisa 9 da Cabo Friense. Abrindo o jogo lá com o PC. Esse é o Abner. Está cercado por dois marcadores. Daí não passa. Não passa nada e nem pode o Guilherme da Sai. Bonito demais. Fazendo a finta em cima do adversário, o América tenta triangular no campo de defesa. Passe arriscado para o Lucão Gomes. Ele consegue lançar. Chegou pela direita com o Juan Rodrigues. Meu Deus do céu. Primeira pegada mais forte do jogo. Aí na sua frente, o Wellington Arruda. Cartão amarelo para o Alisson nesse lance com o Juan Rodrigues. Cartão claríssimo. Falta aqui na minha frente, Gonçalo. O jogador chegou com tudo e acertou em cheio o Juan, que está aqui agora recebendo atendimento do departamento médico da equipe do Mecão. E aí, haja spray, haja água gelada. Não vai ser fácil a vida do Juan Rodrigues. Agora o corpo está quente, são três horas da tarde, o sol vai caindo aqui em Mesquita. Ainda tudo bem. Na hora de dormir, depois daquele banho gelado, esquece, hein? Isso vai doer uma barbaridade. Mas amanhã vai estar novinho o Juan Rodrigues também, que é garoto. O gelinho vai ser necessário. Ah, sim, importante demais. Certamente, o departamento de fisiologia do América já trabalhando tudo isso, né? O Juan, que é garoto, tem 22 anos. Aliás, se você tirar o Deola, que tem 39, o Magdiel, que tem 27, e é só um pouquinho mais velho que essa turma, é um elenco muito jovem do América, um 11 inicial muito jovem do América, com média de idade ali, na casa dos 22 anos mesmo. Você tem o Pablo, com 26, mas daí você vai com o Caio Pacheco, com 22, o Lucão Gomes, com 21, o Juan Rodrigues, com 22, o Agu tem 21, o Renan tem 22. Um time bastante jovem do América nessa disputa do Campeonato Carioca da Série A2. Magdiel, na dividida, melhor para ele. Bola ajeitada com o Renan, acaba perdendo o lance, mas recupera na sequência. Tem falta no entendimento da arbitragem. Aí faz bem a inversão de jogada do Renan. Bata o Andrei. Jogador que vem sendo um dos destaques individuais dessa campanha do América em busca de vaga. Na as semifinais desse primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2. Lucão Gomes. Acha espaço, vai jogar no campo de ataque, vai articular essa jogada do América. Magdiel levantou para o Andrei, subiu. Tirou de cabeça o Alisson, ela voltou para o Juan Rodrigues na entrada da área. Chegou com ele a marcação do Caio Melo. Faz um giro, bate para frente o atacante da Cabo Friense. Recuperação na bola do Agu. O árbitro resolveu paralisar o jogo. Viu falta. Ali para cima, a camisa de número 7 da Cabo Friense, o Abner. Deixa eu registrar por aqui. Um abraço, primeiro para o meu amigo Luiz Bilula, que está aqui do meu lado. Veio hoje assistir ao jogo aqui no Jurídico Coutinho. E também para o meu parceiro Fábio Bião, que está acompanhando a gente. E esse pediu um abraço. E está mandado um abraço, Bião. Caloroso abraço, meu amigo. E estamos juntos. Lucas Perdomo fez a finta para cima do Renanzinho. Avança com a dominada lá pela direita. PC com alguma liberdade. Devo noção para o Perdomo na linha de fundo. Cortou para a perna esquerda, perdeu espaço. O PC levantou, subiu. Caiu Pacheco na primeira. Vai o Deola na sobra de bola. Sofre a falta. O Deola que foi disparado, né, Wellington? O grande destaque do América no empate da última semana contra o Angra dos Reis, lá no Jair Toscano. Exatamente. Foi a estrela do jogo naquela partida. O Deola fez no mínimo as cinco grandes defesas naquela partida contra o Angra. Acabou sendo vencido no fim da partida, mas sem dúvida foi o grande destaque da equipe do América. Registrar por aqui também a participação do Reinaldo Tavares. De Campinas ligado aqui com a gente. O Márcio Gomes, a Dilson Pereira, Márcia Braga. Vem aí o América, cruzamento. Tira, afasta de dentro da área o Alisson. Agu, já ajeita aqui pela direita. Andrei, com algum espaço, fez a finta, tomou a pancada. Falta em cima dele. Falta no Caio Melo, que é dos dois atacantes o que volta mais aqui para ajudar o sistema de defesa da equipe da Cabo Friense. Você já viu de novo aí. Deixou ali o pezinho direito o Caio Melo para fazer a falta em cima do Andrei. Cleiton Tavares está por aqui. O degenerado Guilherme Pessanha. E você ligado com a gente. No oferecimento da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Junto com o Mecão, é mais uma estrela. Na camisa do América, é mais uma estrela na caminhada do América nessa temporada de 2022. E você usa o cupom AFC, tem estrela para garantir um bônus de 140% na Estrela Bet. Levantamento do Agu para a área. PC se apresenta, toca pela linha de fundo. É escanteio. Tem gol na rodada. Já já a gente informa por aqui. O que interessa a você, torcedor americano. Primeiro vamos para a cobrança de escanteio do América. Se apresenta lá para o levantamento o Agu. O Lucão Gomes tem 1,97. O Caio Pacheco tem 1,84. São os dois zagueiros do América presentes na área da equipe da Cabo Friense. O Pablo também não é de se jogar fora. É um jogador muito forte fisicamente. Cruzamento do Agu. Bola raspada pelo Andrei. Gol! É do Mecão! É do América! É dele! Andrei, camisa número 7! Eu falava dos jogadores altos do América dentro da área da Cabo Friense. Apareceu um que nem é dos mais altos. Apenas 1,74. Mas que estava merecendo pelo início de temporada, pelo início de campeonato com a camisa do Mecão. Aparece na primeira grave o toque de cabeça por cobertura. Abre o placar no Gilite Coutinho. Andrei, bota na rede. Agora 1 para o América. 0 para a Cabo Friense. Esse resultado que neste momento vai classificando o América para as semifinais. Porque o Macaé fez 1 a 0 sobre o Angra dos ex. E por enquanto o Olari e o Americano seguem empatados em 0 a 0. O Wellington Arruda. Que golaço de cabeça do Andrei. 1 a 0 para o América, Uel. Você falou muito bem, Gonçalo. O gol merecido, né? O Andrei fazendo ótimas partidas. A gente vem sempre destacando a atuação desse atleta aqui com a camisa do América. E ele, você falava bem, né? Todo mundo preocupado com os jogadores mais altos. Ele ficou ali, né? Tão alto, né? Ficou ali bem posicionado na área. Conseguiu fazer o desvio e colocar o América na frente. Que gol importante. No início do jogo, a equipe da Cabofuense já fazia aquele ferrolho defensivo. Mas o América faz 1 a 0 importante para a Biuplacar nesse início de jogo. Primeiro gol apenas do Andrei. Com a camisa do América nessa temporada de 2022. Jogador com base no 15 de Piracicaba. Aliás, ótimo trabalho de base que faz a equipe de Piracicaba. E o Andrei chegando ao América. E desequilibrando, né? Fazendo ótimas partidas e agora chegando a ser o primeiro gol com a camisa americana. A Cabofuense tenta a resposta. Tem aí a cobrança de falta no campo de ataque. Para buscar o gol de empate. Se tudo terminar como está neste momento, o América avança às semifinais, hein? O América vai vencendo a Cabofuense por 1 a 0. O Macaé vai derrotando o Angra dos Reis também por 1 a 0. O Olari e o Americano vão empatando sem gols. Pode ir para a pauta. Na cobrança, o Lucas Perdomo. Vem de perna esquerda, bateu direto para o gol. O Deola só acompanha e tira o de meta em favor do América. Roussal. Sim, Uel. Aqui a gente faz o papel de reportagem, de comentarista e incentiva o time também. Porque eu peguei a sua informação, já passei aqui no banco. Falei, 1 a 0 lá, 1 a 0 lá. E o pessoal já compartilhou para os outros. Está 1 a 0, está dando nóis. Mas é 1 a 0, a gente motiva os caras também. Está aí, é da casa. Então está aí para isso. Só para não deixar de registrar também, o Artusul vai vencer no Maricá pelo grupo B, pelo placar de 1 a 0. Perdomo. Ajeitou mais atrás, chegou bem a defesa do América, virou lançamento. Guilherme, tem espaço para jogar lá pela ponta esquerda. Tenta levar na linha de fundo, mas é destro. Aí não conseguiu proteger bem a bola da chegada do PC. Melhor para o lateral direito da Cabo Friense, que faz a roubada e bate para frente. O Cão Gomes já rebateu de cabeça. O Renan já puxou o balão. Meteu de letrinha para trás. Acabou o calçado, sofreu a falta. Jogada de habilidade do volante, do meio campista, do Mecão. Camisa número 8. Hoje nem está fazendo frio, hein, Wellington. Mas se fosse lá em Curitiba, por onde você andou, esse lençolzinho aí ia bem, hein. Calhar ia bem, porque lá estava 7 graus, meu amigo. Eu precisava de alguns lençóis desses aí. Caiu Pacheco, ótimo lançamento. Nagdiel, com espaço, fez o levantamento na segunda. Atrave sai do gol da vida. Um murro na bola, atira de dentro da área da Cabo Friense. E aí o América não pode dar o contra-golpe. Argu vem de trás, faz o desarme e recupera a posse de bola. João Rodrigues. Passou para jogar, bateu por baixo. Chegou para o Guilherme, dominou o pé direito. Escapou um pouquinho dele. E aí depois ele meteu a mão na bola. Nem era o Guilherme, era o Magdiel quem se apresentava ali dentro da área. Jogo parado e a falta marcada em favor da Cabo Friense. Na marca de 15 minutos deste primeiro tempo de jogo aqui no estádio de Ulite Coutinho. Um para o América, Golgo Andrei. Zero para a Cabo Friense. Você ligado na América TV no oferecimento da O Água. O Água! A melhor água do mercado. Água no Traceute que equilibra os sais minerais do seu corpo e refresca. Que é uma beleza. Ó, Água com a gente aqui na América TV. O jogo é Cabo Friense. Você vem com a gente. Deixando aí o seu like no vídeo, hein? Tá faltando like, hein, galera? Tem gente aberta assistindo e pouco like por enquanto. Deixa o like aí que é importante que a gente distribuir esse conteúdo pelo YouTube. Mais gente que vai abrir ali no YouTube e já vai ver a transmissão de América e Cabo Friense de cara na tela. Então, compartilha aí. Se você tá gostando, deixa o seu like. Se você não tá gostando, deixa o seu dislike também. Ah, dá vontade, viu? Aqui é democracia, uai. Faz o que você quiser. Se você não quiser deixar o like também, não deixa. Terá em mim um inimigo mortal? Sim. Mas aí é problema teu. Tem falta pra cobrar da Cabo Friense. O PC de perna direita. E também o Lucas Perdomo. Pra cobrança de perna canhota. Vem o PC. Pé direito, levantamento fechado pra área. Sai do Poldeola. Morro na bola. Manda pela linha de fundo. É escanteio. É mais uma bola parada. Pra equipe da Cabo Friense. Gostei que o recado já deu uma... Já deu uma vida aqui no número de likes. Gostei. Muito obrigado, minha gente. Tamo junto. É tudo nosso aqui na América TV. Mais um escanteio. Vem mais uma bola pra área do América. Perdomo. Levantou na segunda trave. Abner escorou de cabeça pro meio. Toque por cima do gol. Ela passa com perigo. O Deola tava nela. Por muito pouco não sai. O gol de empate da Cabo Friense. Fechou na área. Sentiu o Deola. Ali o camisa número 4 da Cabo Friense. O João Anderson. E o Deola cai e preocupa, né, Wellington? Porque já preocupava até mesmo antes do jogo por um problema no ombro. Exatamente. Ele era dúvida pra partida, né? Fez aquele teste no vestiário, no aquecimento. Pra ver se teria condições de jogo. Agora ele foi tentar fazer a defesa. E tá levando a mão exatamente ao ombro ali. Departamento Médico do América já tá de prontidão aqui pra entrar em campo. Mas acho que ficou tudo bem. Foi mais um susto ali que o Deola deu. Já tá de pé. Vai seguir o jogo. Vai seguir o jogo. Com o Deola no gol americano. Tranquilidade, portanto, geral do torcedor presente. Aqui é o Jurit Coutinho. Vendo o Deola já de pé e bem pra sequência do jogo. Romulo. Conseguiu levar vantagem. Esqueceu um detalhe. A bola. Acabou desarmado. Fecha bem a linha de passe. O Renan. Não deixa essa bola passar. Seria um contra-golpe perigoso. Puxado aqui pela esquerda pela Cabofriense. Andrei. Adianta com o Romulo. Já girou. Já passou. O Andrei chegou na velocidade. Tentou levar o lance na linha de fundo. Aí levou a melhor na jogada. O Alisson chuta em cima do jogador do América pra ganhar o tiro de meta. Pra equipe da Cabofriense. Demais jogos nessa quinta rodada da Taça Santos Dumont. Primeiro turno do campeonato carioca da Série A2. Pelo grupo A. Um pra América. Zero pra Cabofriense. Um para o Macaé. Zero para o Angra dos Reis. Zero para o Olaria. Zero para o americano. Resultados. Resultados que vão levando a América. Pra as semifinais da competição. Pra as semifinais desse primeiro turno. No grupo B. Atsu 1. Maricá 0. Friburguense e Gonçalense. Zero a zero. Volta redonda. E Sampaio Correa. Também empatando. Sem gols. Aqui desce. Acabou o Friense. Perdomo. Se manda lá pela direita. Melhor. Na chegada por baixo. O Agu. Esperto. Bota o pé direito. Faz o desarme. E aí puxa o contra-golpe do Mecão. Se mandou a América. Bola na passagem do Magdiel pela ponta esquerda. Ele contra a marcação. Fez o levantamento pra área. Nas mãos do Davi. Tranquilo na saída de gol. O goleiro da Cabo Friense. Daqui a pouquinho. Devemos ter a parada técnica. Nesse primeiro tempo. Ali próximo da marca dos 20 minutos. Já vamos nos aproximando. Desse tempo. Renan. Passe por elevação pro Andrei na área. Chegou na frente e tocou. Davi pegou. Voltou pra ele. Tentou cruzamento. Bola bloqueada pela marcação. Volta ainda com o Andrei. Busca a linha de fundo. Tenta. Novo levantamento. Ela toca nele por último antes de sair. É tiro de meta. Pro time visitante bater. Cabo Friense que vinha se engraçando um pouquinho mais. O América conseguiu interromper dois contra-golpes. Transformá-los em jogadas de ataque do Mecão. Uma postura muito interessante. Muito boa do América no jogo. Precisando da vitória. E você ligado na gente. Ligado também no site da Estrela Bet. Vai aproveitando as dicas. Por aqui chegava a Cabo Friense. O Lucas Perdomo deixou o pé. Ali na dividida com o Caio Pacheco. O árbitro tá marcando uma falta vencida. Uma falta lá atrás. Em cima do Lucas Perdomo na origem do lance. Jogo parado. A falta em favor da Cabo Friense. Mas tem a impressão de que quem levou a pior nisso tudo aí foi o Caio Pacheco Wellington. O jogador da equipe do Cabo Friense deixou ali o pé. Acabou acertando sim. Tá ali no chão sentindo muitas dores. Agora o departamento médico aqui da equipe do América tá aqui na ponta aqui esperando. apesar que levantou cara. Menos mal porque o jeito que pegou o impacto ali tinha dado a impressão realmente que havia machucado o jogador da equipe do América. Detalhe curioso aqui o Gonçalo. Que o Alexandre Gomes, o terminador da equipe da Cabo Friense. Ele tá gritando a todo momento com o Arruda. Arruda! 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 Tá me deixando confuso. Mas é o jogador dele que tá em campo né. O parceiro Arruda. Você tá só olhando aí né. Agora que ele falou Arruda! Entra aí! Eu falei ué, Gonçalo tá me chamando? É não. Fica aí Wellington. Fica aí. PC. Levantamento feito pra dentro da área. Ela passa pelo Gonçalo. Também pelo João Anderson. Pressão na arbitragem que marca escanteio. A favor da equipe da Cabo Friense. E não tivemos parada técnica coisa nenhuma né. Passamos direto já mais de metade desse primeiro tempo. Vem mais uma bola na área aí da equipe do América. Vem outra vez o Lucas Perdomo pra fazer o levantamento. Cruzamento fechado pra pequena área. E o toque de cabeça. Foi do Churu. Subiu livre. E meteu pela linha de fundo. É só tiro de meta pra cobrança do Deola. O Wellington Arruda mais de metade desse primeiro tempo. O que você tá achando do América no jogo, Uel? É como você tinha comentado né, Gonçalo. A postura da equipe do América tá bem interessante né. A gente tá aqui bem próximo aqui ao bloco da Cabo Friense. E o treinador da Cabo Friense, o Alexandre, ele tá realmente aqui. Bem preocupado e reclamando muito com o seu setor defensivo. Ele tá achando que o sistema defensivo dele não tá funcionando. E por outro lado aqui o Hermes tá cobrando muito essa intensidade ofensiva né. Principalmente dos seus pontas. Pedindo bastante pro Romulo entrar na partida também. Sempre se aproximar ali dos atacantes. Então assim, o América começa bem a partida. Conseguiu o gol no início do jogo. E vem conseguindo dar muito trabalho né. A gente vê que o Cabo Friense não consegue dar muito trabalho. Não consegue chegar muito no campo ofensivo né. Então o América vem controlando bem o jogo. Só que é aquela máxima que a gente vem sempre falando durante as transmissões né. Tá tendo controle de jogo. Tá chegando mais perigosamente ao ataque. É saber matar o jogo pra evitar qualquer tipo de susto de repente no final né. É isso. Romulo ganhou na bola. Ganhou na boa. Se manda com ela dominada. Tem espaço pra jogar. Tem campo pra correr. O tapete vermelho estendido. O tapete verde estendido pra ele. E acabou desarmado. Demorou um pouquinho demais pra definir a jogada do Romulo. Mas acabou perdendo o lance pra marcação da Cabo Friense. Perdoa amor. Solta a bola aqui com o Abner. E agora quem tem espaço avança. Fez o toque. Nas costas da zaga. O Juan já moralizou a situação. A bola sai da área. O Deola não pode pegar. O Juan não rifou legal. Quase ficou com a bola o Abner. Perdomo. Deixa de lado. Churu. Pé direito. Cortou. De lado. Boa bola. Pedrinho. Caiu Melo na área. Cruzamento por baixo. Deola em dois tempos. Passa perigo. Passa sufoco. América. Que eu me lembro pela primeira vez no jogo. Agora na marca de 24 minutos. Mas a ligação do Deola foi boa. É que o Guilherme ficou contra dois marcadores. E aí perdeu a bola. A gente falava do susto, né? Pra evitar susto ele veio primeiro, né? Exatamente. Lucas Perdomo. Passe feito pela direita. Se desloca por dentro, por ali o Pedrinho. O Abner. Vem o Caio Pacheco. O Abner ainda tenta o giro. Mantém a posse. Passe em profundidade pro Pedrinho. Deola. Grande defesa do goleiro do América. E na sequência a falta cometida pelo Alisson em cima do Andrei. Bem demais o Deola. No lance anterior saindo aos pés do atacante da Cabo Friense. Agora de cara pro Pedrinho. Fecha o ângulo. Faz uma grande defesa. Que a história seja diferente do jogo da última quarta-feira. Quando o Deola brilhou. E o América acabou sofrendo um gol no final, né Wellington? Ah, é pelo amor de Deus, né? Que até lá o América já tenha mais gols no Pio Acá. Pra gente conseguir ter uma tranquilidade no jogo, né? São duas boas chegadas aí da equipe da Cabo Friense. O Deola sempre se destacando aí. O América tá chegando bem. Agora um detalhe importante, né? Eu tô percebendo aqui o técnico Hermes Júnior falando muito com o Pabllo. O Pabllo tá ajudando muito no setor ofensivo. Ele vem buscar aqui a bola. Ele vem criar jogadas. Mas o Hermes também tá cobrando mais presença de área dele. É isso. Muito importante que ele faça o pivô. Mas que depois esteja presente lá na área. Pra quando essa bola chega nas pontas. O América vai conseguindo chegar com essa bola pelos flancos. E aí tá faltando um pouquinho mais da presença do Pabllo. Ali dentro da grande área. Já ultrapassamos a casa dos 26 minutos neste primeiro tempo. Um pro Mecão. Zero pra Cabo Friense. Rômulo escorou pro Guilherme. Devolução. Rômulo bateu. Travado pela marcação. A bola espana aqui pro campo de ataque da Cabo Friense. Um bom recuo de cabeça do Lucão Gomes para o goleiro Deola. Alô, Juan Pablo. Alô, Leandro Lourenço em Austin. Aqui pertinho, né? O Luiz Ricardo Fernandes. O perfil diabo da Tijuca. Tamo junto. É tudo nosso. Respondendo aqui o Juan Pablo, né? Perguntou com quantos anos está o Deola. Trinta e nove. Alô, Mauro Nogue. Alô, Arthur Santos. Ô, Arthur. Já já te passa o banco inteiro do América, tá bom? Paulo Fernandes e também o Caio Rabelo que tá em New York, New York. Curtindo a gente aqui na América TV. Tamo junto. Então tá bem, Gonçalo. Opa, muito obrigado, né? Se nada der certo, eu vou pra noite. Lançamento aqui na ponta direita pro Juan. Domina, encara a marcação. Levou na linha de fundo. Tentou o cruzamento por baixo. Bola desviada. Chega na área. Volta pra ele. Juan fatiou lá pra dentro. Guilherme de cabeça. Pra fora. Passa muito perto essa bola. Por muito pouco não sai o segundo gol do Mecão. O toque de cabeça foi do Andrei. Chegando no segundo pau lá pelo lado esquerdo de ataque. Depois de ter trocado de setor com o Guilherme. Meteu um pouco na bola. Bola no cantinho. Passou com muito perigo à direita da trave do goleiro Davi. Quase o segundo gol do Mecão. Seria um gol importante demais pra dar tranquilidade pro América. Pra deixar o jogo ainda mais enrolado pra Cabo Friense. Que não tem mais chances de classificação pras semifinais nessa Taça Santos Dumont. Caiu Mielu. Rola a bola aqui pela esquerda. Alisson encarando a marcação do Guilherme. Engata a marcha ré. Equipe da Cabo Friense. Recomeça o jogo lá atrás. João Anderson. Esse aí é o Arruda. Não confunde não, hein, Wellington. É o... Mas esse eu conheço bem também, sabia? O Arruda é o Gabriel. O Wellington da Cabo Friense é o Tchuru. Cabeza número 5. Portanto, na dupla de volantes da Cabo Friense, o Wellington e o Arruda. A Biner na área, cortou pra direita, tentou o breque. Soltou pro Pedrinho, rolou mais atrás. Caiu Mielu, bateu pro Golden. Olha lá. Firme no centro da meta. Faz a defesa e já sai ligando com o Andrei. É velocidade americana lá pela ponta esquerda. O Andrei se manda botar na frente e chega por baixo. A marcação do William. E a arbitragem ainda pega posse de bola pra Cabo Friense. Vamos lá, Arthur. Você que perguntou se o Matheus Deiro está no banco. Está. E junto com o Matheus Deiro, o Bruno, goleiro. O Brian, zagueiro, lateral direito. O Cássio, também zagueiro. Paulo Vítor, Anderson, Dedé. Jogadores de meio de campo, como o Magno também. E os atacantes, Rafael Carioca e Samuel. São as opções do Hermes Júnior. Pra sequência desse jogo, contra a Cabo Friense. Furioso dos bancos de reservas. Fica pelo lado da equipe visitante, né? Que só trouxe seis suplentes pra essa partida de hoje. Estão lá no banco o Vinícius, o Lucão, o PH, o Israel Cadu e o Wesley Prati. Caiu Melo. Mas o toque mais à frente, domina o Pedrinho. Se vira de frente pro seu próprio campo. Recomeça lá atrás com o João Anderson. Acabou o Friense com um pouco mais de posse de bola. O América esperando uma oportunidade dessas aí pra contra-golpear. Romulo. Deixa mais atrás. O Agu só tem a falta, né? Carrinho imprudente ali do Pedrinho. Cometendo a falta em cima do volante do América. Só pra confirmar os jogos dessa rodada da Taça Santos Dumont. Estamos aí com, por volta de 30 minutos na maioria dos jogos. Artesul 1-0 pra equipe do Maricá. Volta arredonda a zero. Sampaio Corrêa a zero. Macaé 1-0 pra Angra dos Reis. E o Larim Maricano e Americano, perdão, zero a zero. Empurraram o Magdiel. Mas empurraram muito o Magdiel. A arbitragem deixou correr. Vai marcar apenas o tiro de meta pra Cabo Friense. Você ligado na América TV. No oferecimento da Estrela Bet. A maior casa de apostas esportivas do Brasil. Mais uma estrela caminhando com você, torcedor americano. Você que teve a volta da Estrela do título de 82 no Torneio dos Campeões pra camisa. Agora tem a Estrela Bet com a gente. Você pode aproveitar um bônus especial em homenagem aos 40 anos da conquista do Torneio dos Campeões em 82. Bônus de 140% na Estrela Bet. É só usar o cupom AFC tem estrela. Estrela Bet, a maior casa de apostas do Brasil. Cruzamento do PC, vem pra dentro da área do América. Passou por todo mundo, chegou o Juan Rodrigues. Dominando e batendo pra frente. O Hermes agora que deu uma bronca no time, que segundo ele o time tá forçando muita bola. Ele falou para de forçar a bola, para de forçar a bola, vamos segurar, vamos fazer os caras girar. Tá reclamando muito com a equipe aqui o Hermes. Por enquanto os resultados favorecem. O América vai chegando às semifinais da Taça Santos Dumont. Cabo Crense chegou na ponta direita, cruzamento do PC na segunda trave e fez a curva por fora. Tiro de meta pro Deola cobrar. Com os resultados de momento, o América vai avançando aos oito pontos. O Macaé vai chegando a nove. Com isso, o Americano e Angra dos Reis, que chegaram nessa última rodada, formando o G2 desse grupo A, estão ficando de fora das semifinais dessa Taça Santos Dumont. E tá bom, né, Gonçalo? Termina o jogo aqui, tá tudo certo, né? Termina em todos os lugares, né? É. Se terminar só aqui, não adianta muito. Não, em todos os lugares. Tá de mano! PC! PC! Sobra por dentro! Tá de mano! Sobra! Eu sei que é uma opinião meio radical, um comentário meio radical, torcedor americano. Mas, de repente, às vezes é até aquele caso de... Vem meteoro! Não, menos. Sobe, sobe! Não exagero. A Gu. Pressão aí da Cabo Frença na saída de jogo do América. Lucão Gomes volta então com o Deola. Pé direito. A serenidade no olhar de quem já tem mais de 60 jogos com a camisa do Mecão. Bate pra frente, Deola. Raspa Nelo William, lance perigoso. Um centímetro pra cá, um centímetro pra lá. Dava pro Pablo aproveitar essa jogada aí e sair na cara do gol. Deu tudo certo pra Cabo Frença. Que agora trabalha aí nos pés do João Anderson. Dele pro Churú. Impossível não lembrar de Claudinho e Buchecha. Impossível não lembrar de Latino. É verdade. Latino é super fã dele. Oi? Latino é super fã do Churú. Por aqui vem o time da Cabo Frença. Lançamento lá na frente, o Juan tira de cabeça. Briga pelo alto do Guilherme. Ela sobra com o João Anderson. Quem mandou o Wellington dizer que eu canto bem, né? Agora vocês vão me aturar aqui também. Tua sorte que eu não tô na cadeira aqui, senão já teria virado pra você. João Anderson, solta o jogo lá pela direita com o seu parceiro de zaga, o William. E aí a discrepância, né? Porque João Anderson e o William, cala lá, os grandões, né? E o Arruda vem ali no meio dos dois com 1,67 de altura. Valeu, Arruda. Não é você não, ué. Te mete não. João Anderson. Fazendo passe pro Churú. William. Um salto. Marcação boa do América, né? Deixa a Cabo Frença e trocar passes ali, mas sem a possibilidade de avançar. Agora avançou. Caiu Melo, chega por baixo. O Lucão Gomes pra fazer o corte. Quem sabe esse contra-golpe agora com o Mecão. Boa bola do Pablo. Lá pela esquerda, Andrei na velô, na Abili. Ele pra dentro do William. Levou pra dentro da área. É destro. Trabalha mais um pouco. Faz o corte, ajeita atrás. Romulo, não tem a possibilidade do chute. Ele fica com ela dominada lá pela linha de fundo. Levantou. Ela fica nas mãos do Davi. Wellington, Arruda. Tem gol importante na rodada. O Macaé faz 2 a 0 na equipe do Angra dos Reis. É gol importante, mas que vai deixando a situação do Angra dos Reis muito difícil. E aí, a torcida do torcedor americano agora é pra que Olari e o americano permaneçam como estão. Permaneçam nesse 0 a 0. Não pode haver vencedor nos dois jogos desse grupo A da Taça Santos Tumon. Caso isso aconteça, o América está fora. Caio Pacheco. Você segue deixando o seu like no vídeo. A sua inscrição no canal. Muito mais gente ainda assistindo. Tá faltando o seu like aqui na live. Tamo junto. Alô, William Felipe. Cleiton Tavares. Almir Gonçalves. Paulo Bazani. Marcelo Garcia. Ricardo Dias. Valeu demais a você que está participando com a gente. Marcelo Garcia. Eu recomendaria um terapeuta. Acho que você está com problemas com o álcool. Cruzamento do Magdiel na segunda trave. Buscavão Guilherme. Chega antes a marcação da Cabo Friense. Eu não vou falar o nome porque não bota um real aqui na América TV. Quem dera. Mas ele falou que o uniforme da Cabo Friense lembra aquela cervejinha da garrafa verde. Sabe? Provavelmente ele está fazendo consumo agora. Que isso, Marcelo. Descanteio para cobrar o América. Vem para a cobrança o Lagu. Perna direita do lado direito. São três jogadores do América já lá dentro. O Lucão e o Caio Pacheco vem aqui de fora em projeção. Levantamento do Lagu na segunda trave. Lucão Gomes de cabeça para fora. Aí é uma vantagem muito grande. E da qual a América tem que se aproveitar. Tem que se completar. O Lucão Gomes é um zagueiro de um metro e noventa e sete. Joga essa bola pendurada lá dentro da área que ele vai buscar de cabeça. O cruzamento nem veio tão direcionado a ele. Mas ele conseguiu achar, fazer o toque e levar perigo ao gol do Davi, hein, Wellington? É, ele foi lá no terceiro andar, como a gente fala, subiu bem. Ele só estava meio sem equilíbrio, né? Ele não conseguiu dar a direção que ele pensava no lance para fazer esse cabeceiro. Mas foi uma jogada importante. E você disse bem, é uma jogada que o América tem que tirar proveito, né? Jogador muito alto, tem essa boa envergadura, até consegue fazer esse tipo de jogada. Nem que seja direto, né, Gonçalo? De repente aquela escorada ali para matar a defesa. É sempre importante esse tipo de jogada. E nesse tipo de jogada você vai me lembrar o Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Exato. Em 2013 com o Leonardo Silva. Fazia muito isso. Exato. 1,92m de altura tem o Leonardo Silva e ia lá para a área para escorar essa bola do segundo pau para o meio. Forte, forte, bate, bate, forte. Juan, bom lançamento. Na ponta direita tem espaço o Rômulo. Entra ali na rua. Encara a marcação do tiro. O Juan chega para o apoio. Recebe de primeira. Faz o levantamento na segunda trave. Bola alta, bola forte. Subiu, PC tirou de cabeça. Já vamos nos aproximando dos 39 minutos deste primeiro tempo. 1 para o América, gol do Andrei. 0 para a Cabo France. Você vai deixando o seu like no vídeo. Se inscreva na América TV. Todo o trabalho da equipe de comunicação e marketing do América. Dia a dia trazendo para você todas as informações. Acesso. Dando para você acesso ao dia a dia do elenco do Mecânico. Então, o elenco que vai levar o América a elite do futebol do Rio de Janeiro. Quem sabe a competição nacional ainda na temporada de 2023. Essa bola saiu. É tiro de meta para a Cabo France. Alô, Cláudio Paulino. Está lá em Bom Jardim. Ligado aqui com a gente. Ricardo Cardoso. Também ligado aqui conosco. O Júlio César Monteiro. Ivan da Conceição. O Claudemir Gomes está pedindo um alô lá para a Brusque em Santa Catarina. Valeu demais. Por aqui vem chegando a Cabo France. Churu. Dominou. Vai daí, filhão. Tiro de meta para o América. Cabo France. Quim, 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 quim. Você ligado na América TV. Seja um sócio América na Veia. Seja você também sócio torcedor do América. O QR Code está na tela. Acesse também americanaveia.com.br. Saiba mais. Sai para o jogo aí o Mecão. No campo de defesa, Agu se apresenta, faz a inversão de jogada aqui pela direita. Juan Rodrigues. O romance tem opção por dentro com o Agu. Prefere o toque mais atrás. Abre bem o Cão. Caio Pacheco encontrando agora sim o Agu. Paulo Bazani pedindo também um abraço aqui para Guaçuí no Espírito Santo. E o Júlio Silva. América, vamos para cima. Vem para cima o Mecão. Pablo Augusto. Vem marcado pelo João Anderson. Acaba desarmado. Caio Pacheco veio para caçar. Não achou. Voltou com a rede vazia. Churu. Se manda com ela aqui pela ponta esquerda. Acompanhado pelo centroavante do América, o Pablo. Volta para ajudar. Volta para marcar. Aí vem o Juan Rodrigues na recomposição. Fazendo o corte e colocando essa bola pela linha lateral. É arremesso para a equipe da Cabo Friense. O Churu agora está caído. Pelo jeito vai necessitar de atendimento. Eu bato mais um papo com você que está com a gente aqui no chat da transmissão no YouTube. Alô Marcelo Evangelista. Está em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Vinícius Queiroga. Um olho no YouTube e o outro na planilha do trabalho. Fone sem fio foi a melhor invenção. Levanto para pegar a impressão e continuo escutando o jogo. Beijos para o chefe do Vinícius Queiroga. Manda o nome dele aí, Vinícius. Valeu demais. Aquele alt-tab maroto, né? Quem nunca? O João Barata está em Fortaleza torcendo para o Mecão. Geraldo Lobato, torcedor do Mecão em Cabo Frio. Tamo junto, é tudo nosso na América TV. Deixa aí o seu like no vídeo para a gente distribuir a transmissão para muito mais gente aqui na plataforma, para que mais gente acesse o YouTube e veja o jogo entre América e Cabo Friense logo de cara ali, na primeira página, na página inicial do YouTube. Deixa aí o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal que é importante e é sinal de prestígio ao trabalho da equipe de comunicação e marketing do Mecão. Vai para o tiro de reposição o goleirão Deola da equipe do América. Ou não, né? Deixou ele para o Caio Pachico, é o Caio Pachico quem vai recolocar a bola em jogo. Eu não vou mais falar quem é não, porque vocês ficam aí trocando. Vai o Deola mesmo. Agora já bateu para frente, eu posso falar. João Anderson, rebateu de cabeça, ela volta na cabeça do Renanzinho. Ele ajeita mais atrás para o Lucão Gomes. Pé direito acionando o Agu, reta final de primeiro tempo, o América vai vencendo. O Macaia vai derrotando o Angra, americano. Vai empatando também o seu jogo com o Olaria. Com esses resultados o América vai avançando às semifinais desse primeiro turno. Lucão Gomes. Por enquanto a sua torcida, a sua fé, a sua energia dando resultado. Rômulo de calcanhar. Era ótimo, a bola ficou um pouquinho alta para o Pablo. O Davi já faz a reposição ali de lado com o João Anderson. Caio Melo, vem buscar. Vem com ele a marcação do Juan Rodrigues. Passa e curto do Andrei. Aí o Juan Rodrigues foi obrigado a apelar, comete a falta no campo de ataque. E me lembra aqui o meu parceiro Leandro, gerente de marketing do América, que o Léo Silva, zagueiro do Atlético Mineiro, foi revelado aqui na casa, né? Foi revelado aqui pelo América. Bem, bem lembrado. O Hermes Júnior pediu para ir dentro, Andrei. Então vai, meu garoto. Autor do gol do América no jogo. Preferiu o toque mais atrás com o Renanzinho. Ele volta a jogo com o Juan Rodrigues. Parou o joguinho. Jogador do americano caído lá pelo setor direito no campo de defesa da equipe da região dos Lagos. Jogo paralisado para atendimento a ele. E eu estou rindo aqui da mensagem do Hugo, né? Falando, eu já abandonei o trabalho aqui, já comecei o churrasco. Já abriu 12 anos em volta redonda. Mestre de Deus, hein, Hugo? Quarta-feira. Ô, sorte! Dois minutos, hein? Ah, eu já tinha ouvido aqui. Saiu no teu microfone antes de você falar, ué. O Marcílio Moraes, em contraste, vai abrir mais um litrão de glacial. Pena que esse amigo do churrasco aí está meio distante, né? Tá, tá. Tá longe. Se alguém estiver próximo aqui... Quem quiser trazer um espetinho, inclusive, aí estamos juntos aqui no Juriti, hein? Pode vir. Você reviu aí o gol do Andrei. O gol que vai dando a vitória ao América. Por enquanto, a classificação ao América. Só que não. Saiu o gol do americano. Na reta final do primeiro tempo, o americano abre o placar sobre o Olaria. Zero para o Olaria, um para o americano. Esse resultado classifica americano e Macaé para as semifinais da Taça Santos Dumont no momento. O América vai fazendo a sua parte e vai ficando por conta dos outros resultados. Agora na dependência de um golzinho do Olaria para empatar o jogo e empurrar o América para as semifinais. Bora em jogo novamente. Vai mexer o americano... O americano não, perdão. O Cabo Friense. Vai entrar o 15 Israel já já. Não vai dar para o PC, né? O PC que ficou caído lá, recebeu o atendimento, deixou o gramado. Vem aí o Israel na equipe da Cabo Friense. Enquanto isso, o América com um jogador a mais em campo bate bola. Quem sabe o segundo gol nessa reta final de primeiro tempo se aproveitando dessa vantagem no América em campo. Renanzinho. Bate bola aqui pelo setor direito. Caio Pacheco. Não tem pressa o América. Deixa de lado o Lucão Gomes. Se movimenta, se apresenta o Agu, não recebe. Ele balança os braços, reclama por não ter recebido essa bola. E agora o Caio Pacheco erra o lançamento. Recuperação da equipe da Cabo Friense. Caio Melo, na habilidade limpa por ali. O Romulo. Juan Rodrigues deu para o Guilherme. Ih, elevando a vantagem. Acabou desarmado na hora H. Trabalha a Cabo Friense com a Ruda. Agora jogando como lateral direito improvisado ali. Nessa ausência do PC que já deixou o gramado contundido. E vai dar vaga aí ao Israel. Agora falta em cima do Lucas Perdomo. Vem aí a alteração na equipe da Cabo Friense. Comprou a alteração. É, acho que eles vão dar a segurada, hein. Que o pessoal aqui está falando, vai acabar agora, vai acabar agora. Por causa da parada, né, na modificação. Vai terminar o primeiro tempo então com um a menos a Cabo Friense. É isso? É isso aí. Está recolhendo ali ao banco de reservas de novo o Israel. Teve cartão nessa última jogada para o jogador do América, Wellington? Bom, já já você confirma para a gente aí, Uel. Vem na cobrança o Lucas Perdomo. Pé esquerdo fez o levantamento para a área. Bola desviada pelo Agussa. Sai do gol de Ola. E aí a pita. O Daniel Elbert encerra o primeiro tempo de jogo no Giulite Coutinho. Um para o América. Gol de Andrei. Zero para a Cabo Friense. O América vai fazendo a sua parte. Mas, por enquanto, vai ficando de fora das semifinais da Taça Santos do On. Depois de ter passado boa parte desse primeiro tempo classificado. Um golzinho na reta final da primeira etapa. do americano contra o Olaria vai eliminando o Mecão na primeira fase desse campeonato carioca. Aliás, dessa Taça Santos do Mon, primeiro turno do campeonato carioca da série A2 em 2022. Estamos aguardando os atletas saírem do gramado para que o Wellington Arruda traga a palavra de um dos personagens desse primeiro tempo. De um para o América, zero para a Cabo Friense pelo grupo A. Já os três jogos no intervalo. O América vencendo a Cabo Friense por 1 a 0. O Macaé derrotando o Angra dos Reis por 2 a 0. E o americano vencendo o Olaria por 1 a 0. É com você, Wellington Arruda. Estou aqui com o autor do gol da equipe do América nessa primeira etapa, o Andrei. Andrei, em primeiro lugar, cara, parabéns. Você vem atuando bem nas partidas. E hoje conseguiu fazer o seu primeiro gol aqui no campeonato. Parabéns. Obrigado. Graças a Deus, hoje, Deus me coroou com esse gol. Queria dedicar ele para duas pessoas também. Um parceiro meu que veio a falecer, o Clayson. E para a minha mãe, que hoje, que essa semana vai ser o aniversário dela. Como é que você vem avaliando esse primeiro tempo? A equipe do América teve mais posse de bola, buscou mais jogadas. Eu vi o Hermes ali falando para vocês irem fundo todo o tempo aqui nas pontas. Como é que você avalia esse primeiro tempo da equipe? Eu creio que fizemos um bom primeiro tempo, né? Estamos se impondo muito. Agora é procurar continuar se impondo diante do jogo. E se Deus quiser fazer mais gol para matar o jogo. Certo. Obrigado, Andrei. Parabéns aí pelo gol. Tá aí, Gonçalo. Andrei, autor do gol da equipe do América nesse primeiro tempo. Nessa vitória parcial do América por 1x0. Conversando aqui com a gente na América TV. E o Wellington Arruda, posicionado à frente do backdrop do Mecão. Trazendo a palavra do Andrei. Andrei falou no pré-jogo e agora fala aqui no intervalo também. De 1 para o América, 0 para a Cabo Friense. A gente faz uma rápida pausa na volta. Sigo batendo papo com você aqui no chat da transmissão no YouTube. Registrando a sua participação conosco. Aqui em mais uma transmissão da América TV. E claro, você vai poder acompanhar os principais lances desse primeiro tempo. A vitória parcial do América por 1x0. Gol marcado pelo Andrei. Valeu. Já já a gente está de volta aqui na América TV. Vocês pediram o primeiro América das Américas. Fundado em 1904, diretamente da Tijuca. Um dos clubes mais simpáticos e queridos do Brasil. Que tem a torcida mais apaixonada do Rio de Janeiro. O campeão do Torneio dos Campeões de 1982. E depois de muito tempo, ela voltou. E não está sozinha. Vocês pediram uma, mas como já diz o nosso hino, nós ainda queremos muito mais. Então trouxemos mais uma estrela muito especial. Agora, a estrela do América brilhará ainda mais. Pois ao nosso lado, teremos o brilho da Estrela Bet. A maior casa de apostas esportivas do Brasil. Esse é um presente e uma homenagem para todos os nossos fiéis torcedores. Que juntos representam e formam a maior estrela do Mecão. A Estrela Bet saúda todos os americanos apaixonados. Estrela Bet, patrocinadora máster do América Futebol Clube. Estamos juntos de volta aqui na América TV. Você curtindo um para o América. Gol marcado pelo André, zero para a Cabo Friense. Você participando conosco, mandando por aqui a sua mensagem, o seu comentário. fazendo esse intervalo com a gente. Ainda tem pouco like diante da quantidade de gente que está assistindo a transmissão conosco. Manda aí o seu like, deixa aí o seu joinha para a gente e também a sua inscrição no canal. Intervalo de jogo de um para o América, zero para a Cabo Friense. Registrar por aqui as participações do Luiz Ricardo. América está fazendo a sua parte, é isso aí. Jardel Val está ligado aqui conosco. Tome Rogenbon. Quem está ganhando? Friburguense ou Gonçalense? Ah, então você me deixa... Você me dá uma deixa boa aqui para passar todos os resultados dessa última rodada da Taça Santos Dumont. Ainda não foi para o intervalo lá. O jogo entre Macaé e Angra dos Reis. O Macaé fez o terceiro em cima do Angra. Três para o Macaé. Zero para o Angra dos Reis. Zero para o Olaria. Um para o americano. O jogo já no intervalo lá na Bariri. E aqui um para o América, zero para a Cabo Friense. Esses são os confrontos do grupo A. No grupo B, Artesul um. Maricá zero. Friburguense zero. Gonçalense também zero. Mesmo placar de volta redonda. E Sampaio Correia. Então, por enquanto, a gente está ficando com americano e Macaé se classificando no grupo A. E no grupo B, volta redonda e Sampaio Correia avançando para as semifinais desse primeiro turno da Taça Santos Dumont. Mas a tua energia, a tua esperança, a tua oração, a tua reza, a tua vela, o teu trabalho. Seguem de muito bom tom aqui na América TV para acompanhar essa rodada final ainda todo o segundo tempo. E agora a torcida, vamos lá, né? Também não vamos gastar vela à toa, não vamos gastar reza à toa. A torcida agora por um empate do Olaria contra o americano no segundo tempo. Ah, vamos admitir que Macaé já bateu, já venceu a equipe do Angra dos Reis virando para o intervalo. Agora sem intervalo de jogo, lá para três para o Macaé, zero para o Angra dos Reis. Então fica a torcida, a torcedora americana, por um empate do Olaria. E o América não pode esmorecer aqui em frente. A Cabofrense tem que sair de campo aqui no Jurídico Coutinho com essa vitória. Marcelo Garcia por aqui, falando justamente isso que eu disse. Adilson Coutinho. Vamos que vamos, sangue até morrer. Altinho de São Gonçalo, a cidade com o nome mais lindo do mundo. Valeu, Adilson! O Tales Andrei está em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Paulo Fernandes está conosco. Luiz Roberto Simões. O Constantino Dias. Ligadão aqui com a gente também, Felipe Andrade. É tudo nosso. Alô, Rodolfo! Tamo junto! Aloysio Rocha. É isso aí. Bernardo ligado aqui com a gente. Fábio Bião, meu parceiro, desde o comecinho do jogo, acompanhando a transmissão aqui na América TV. Você segue vendo aí os principais lances desse primeiro tempo e deixa eu chamar aqui o Wellington Arruda para comentar e analisar o que foi essa primeira etapa de partida de um para o América. Zero para Cabo Friense, Wellington. O jogo foi bem interessante nesse primeiro tempo, o América teve ali uma imposição. Talvez a gente não tenha visto ainda durante esse campeonato. A gente já viu alguns jogos aí, a equipe do América dominando o jogo, tendo mais posse de bola, etc. Mas dessa vez a gente viu o América um pouco diferente. Uma equipe que dominou muito mais, conseguiu ter um controle do jogo muito maior. Tudo bem que a equipe da Cabo Friense teve dois sustos ali, que acabou em dois ataques ali no fim do primeiro tempo, levando perigo ao gol do Deola. Mas no restante do jogo, quase praticamente, a equipe da Cabo Friense não conseguiu criar nada. O América sempre com as suas alternativas, de usar bem os seus pontas. O Andrei por um lado, o Guilherme por outro. Hoje o Andrei está um pouquinho melhor na partida. O Guilherme não vem se destacando tanto, é outro jogador que vem se destacando ao longo do campeonato com a camisa do Mecão. O Romulo se aproximando mais do ataque. Está faltando um pouquinho ali do camisa 9. E a gente até falava durante a transmissão, o Pablo, ele vem fazendo esse pivô, buscando a bola. Ele é um camisa 9 mais móvel. Então ele vem fazer essa buscada de bola aqui para abrir espaço também para seus companheiros de ataque. Mas ele precisa também estar marcando presença dentro da grande área. E o Hermes Júnior já gritou aqui algumas vezes, já solicitou ele, pediu a ele algumas vezes, para que ele possa ter mais presença de área, para que essa bola que chega aqui nos pontas, ela possa ser jogada na área procurando ele para finalizar. Então foi o primeiro tempo bem interessante do América, com controle maior do jogo. Só que aquele fato que a gente vem falando já em algumas transmissões durante esta competição, o América precisa aproveitar mais o seu domínio de jogo. Não adianta ter muito domínio de jogo, não adianta ter muito mais posse de bola, criar, ter oportunidade, se não consegue fazer o gol. Hoje até que não criou tantas oportunidades assim perigosas. O América chegou mais ao gol e tudo mais, mas não criou tantas oportunidades perigosas. Mas precisa aproveitar mais esse domínio da partida para conseguir ampliar esse placar e dar uma tranquilidade no jogo também. Até para a gente poder já, de repente, ficar de olho nos jogos dos adversários, dar aquela secadinha básica aí para a gente buscar essa vaga semifinal. Mas foi o primeiro tempo bom do América, o primeiro tempo com o América com muito melhor condição de jogo, com mais imposição, com mais posse de bola. O América teve mais tudo, 1x0 no placar. Eu achei até que ficou barato para esse primeiro tempo, Gonçalo. Perfeitamente, Wellington. O América que começou dominante e depois foi ali estratégico. Deu um pouquinho mais de posse de bola para a Cabo Friense e estocou bem mais nos contra-golpes, mas está achando espaço com esses contra-golpes. Está achando espaço para conectar essa jogada de ataque. Estou achando que está faltando um detalhezinho. Talvez um ajuste agora no intervalo com o Hermes Júnior para voltar para o segundo tempo ainda mais letal, não, El? É, e principalmente, você falou do dar um pouquinho mais de campo a Cabo Friense. Isso realmente é estratégico, né? Porque o América tem dois jogadores pontas muito bons, cara. O Andrei e o Guilherme são jogadores habilidosos muito rápidos, né? O Guilherme fez gol na última partida, o Andrei fez hoje. Então, assim, você tem que usar a estratégia realmente em cima do que você tem no elenco. E o América tem dois jogadores de ponta realmente muito bons. Eu acho que está faltando um pouquinho esse detalhezinho, Gonçalo. Talvez seja um pouquinho mais a presença do camisa número 9 dentro da grande área. Muitas vezes a bola vem na ponta e aí não vem um cruzamento para a grande área. Vem aquela jogada mais atrás, buscando espaço de novo, tentando girar o jogo. Talvez seja esse detalhezinho que esteja faltando. Mas essa estratégia é muito bem aplicada dentro do que o elenco tem de característica de seus jogadores em campo. Exatamente. Você que está ligado na América TV, seja um América na Veia, seja um sócio torcedor americano, confira também todas as propriedades da O-Água, Água Alcalina Isotônica. Também conheça a Estrela Bete, a maior casa de apostas do Brasil. Hoje a gente fala aqui para você também no oferecimento da Ícone Esportes, que caprichou demais nos uniformes do América para essa temporada de 2022. Vamos uma rápida pausa. A palavra dos nossos patrocinadores. E na volta, o segundo tempo, de um para o América, zero para a Cabo Friense. Vocês pediram o primeiro América das Américas, fundado em 1904, diretamente da Tijuca, um dos clubes mais simpáticos e queridos do Brasil, que tem a torcida mais apaixonada do Rio de Janeiro, o campeão do Torneio dos Campeões de 1982. E depois de muito tempo, ela voltou. E não está sozinha. Vocês pediram uma, mas como já diz o nosso hino, nós ainda queremos muito mais. Então trouxemos mais uma estrela muito especial. Agora, a Estrela do América brilhará ainda mais, pois ao nosso lado, teremos o brilho da Estrela Bete, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Esse é um presente e uma homenagem para todos os nossos fiéis torcedores, que juntos representam e formam a maior estrela do Mecão. A Estrela Bete saúda todos os americanos apaixonados. Estrela Bete, patrocinadora máster do América Futebol Club. Estamos juntos, de volta aqui na América TV. Equipe da Cabo Friense já de volta no gramado para o início do segundo tempo. Já já o América também pintando na tela para essa segunda etapa de partida. De por enquanto, um para o Mecão, zero para a equipe da Cabo Friense. Resultado que durante boa parte do primeiro tempo foi suficiente para levar o América às semifinais da Taça Santos Dumont. na reta final da primeira etapa lá na Bariri, o americano marcou um a zero e por enquanto vai eliminando o América da competição ainda na primeira fase. Mas você acompanha com a gente, segue no trabalho, segue na torcida. Agora por um empate do Olaria lá contra o americano no outro jogo desta última rodada da primeira fase da Taça Santos Dumont. com o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2 em 2022. Ó, deixa aí o seu like no vídeo e principalmente faça já a sua inscrição aqui na América TV. A América TV há 80 inscritos de chegar ao número de 7 mil inscritos. Ah, então é hoje. Faça lá a sua inscrição. Como é que é, Wellington? É hoje então que a gente vai bater. Com certeza, com a ajuda da galera que está ligada aqui na transmissão, a galera que está na live com a gente, vai dar essa moral e a gente já ao final do jogo já vai ter 7 mil e alguns inscritos aqui na América TV, com toda certeza. E também no oferecimento da Estrela Bet, acesse lá o site da Estrela Bet, estrelabet.com conheça a maior casa de apostas do Brasil, siga a Estrela Bet nas redes sociais e aproveite o cupom AFCTEMSTRELA que dá a você 140% de bônus nas suas apostas na Estrela Bet. Normalmente os bônus da Estrela Bet ficam restritos a 100%, mas aqui nessa parceria com a América, em comemoração aos 40 anos da conquista do Torneio dos Campeões, bônus especial de 140% para você que usa o cupom AFCTEMSTRELA lá no site da Estrela Bet. Vai lá, conheça o site, conheça a casa, siga nas redes sociais e mostre a força da torcida do América para o patrocinador, master da equipe, nessa temporada de 2022. Concretizada a alteração na Cabo Friense, o América volta sem mudanças, é isso Wellington? Exatamente, América sem alterações e na equipe da Cabo Friense aquela substituição que ficou pendente ainda no primeiro tempo da partida, saiu o camisa 2 PC, entrou o número 15 Israel. E só te confirmando Gonçalo, no fim do primeiro tempo, sobeu um cartãozinho para a equipe do América, o cartão foi para o camisa número 4, o zagueiro Lucão. Suspeitei desde o princípio. Agora confirmado aí pelo Wellington Arruda, o cartão amarelo para o Lucão Gomes na reta final do primeiro tempo. Vamos nessa, vai começar o segundo tempo de jogo para você ligado com a gente na América TV. Tudo aí por conta do nosso querido Daniel Elbert de Andrade para o início dessa partida, do segundo tempo dessa partida entre América e Cabo Friense. Vamos nessa? Vem com a gente, simbora! Está valendo o segundo tempo de jogo para você ligado na América TV. Quinta rodada da Taça Santos Dumont, a última dessa primeira fase do primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva na América TV, acompanhe o dia a dia do elenco americano na luta para levar o América de volta à elite do futebol do estado e a uma competição nacional na temporada de 2023. E simbora com o América, recuo mal feito, o Lucas Perdomo na cara do Deola! Vivo e esperto no lance, o goleiro do América para fazer uma intervenção precisa e fundamental nesse início de segundo tempo. Vacilou, gobiou o Agu, deixou o Lucas Perdomo de cara para o Deola! E ele foi aos pés do jogador da Cabo Friense para ficar com a bola. Lateral cobrado pelo Magdiel. Agora o lateral é da Cabo Friense. Não é aquele início de segundo tempo que o torcedor do América estava esperando, hein, Wally? É, sem dúvida alguma, né? No banco, chilada ali da defesa, quase que a equipe da Cabo Friense e Pato, o Deola foi muito bem. É de chamar a atenção sobre o Deola, cara. Ele voltou aqui do intervalo e a gente vê ele visivelmente incomodado com o ombro, né? Para quem não acompanhou, o Deola era dúvida no jogo, né? Ele estava com dores no ombro, sentindo dores no ombro. Fez um teste aqui antes do início da bola rolar. E ele passou aqui bem incomodado, visivelmente sentindo dores. Está na base do esforço e está correspondendo muito bem o campo. Agora tem escanteio para cobrar a equipe da Cabo Friense. Sempre nas bolas paradas o Lucas Perdomo. O árbitro foi ali para dentro da área para chamar a atenção. Pensei que ele ia subir para cabecear, cara. Foi lá dentro, chegou correndo. Agora sim a cobrança autorizada. Vem na bola do Lucas Perdomo, levantamento na segunda trave. Deola! Sai do gol, dá o murro nessa bola, joga embora pela linha lateral. É arremesso para Cabo Friense. A América não volta tão bem no vestiário, não volta tão bem para esse início do segundo tempo. Não pode se deixar levar pelos resultados de momento dos outros jogos que vão tirando a América das semifinais. Tem que fazer a parte dele aqui em primeiro lugar. Alisson. Ajeita mais atrás com o Arruda. Lutas Perdomo vem buscar. Cabalha na perna esquerda, volta ao jogo. Ajeita mais atrás. O toque do Willian agora é para o Churu. Bola muito forte, se pega em linha de lado. É lateral para o Mecão cobrar aqui no campo de defesa. Bola que chega para o experiente Magdiel. Jogador que conhece o treinador Hermes Júnior de outros carnavais. Estiveram juntos na passagem dos dois lá pelo Serrano de Petrópolis. Cheio de cabeça o João Anderson. Briga pela sobra por ali. O Israel. Toque de cabeça na frente. Já subiu a bandeira. Está marcada a posição de impedimento do Abner. Jogo parado. A posição irregular apontada no ataque da Cabofriense. Você segue participando conosco. Alô, Degenerado. É legal que a gente tem aqui. A internet nos permite isso, né? A timeline. O comentário do Degenerado e logo embaixo o comentário do Evangelista. Por aqui vem chegando a equipe do América. Renanzinho ajeitou. Agu, pé direito, bateu para o gol. Davi! Passinha atrás, Agu. Passinha atrás, Agu. Segura e não larga o goleiro da Cabofriense. Mas finalização importante do Agu para mostrar que o América chegou para esse segundo tempo. Agora quem tenta a chegada é a Cabofriense. Lucas Perdomo. Traz por dentro. Faz o passe arriscado para o Israel. Levou a melhor na jogada. Mas aí no toque à frente o Magdiel se antecipa. E sai para o jogo pelo América. Guilherme recuo de bola até o Lucão Gomes. Passe para o Renanzinho. Ele domina já protegendo da chegada da marcação ali do Arruda. Caio Pacheco. Juan Rodrigues voltando com o Caio. Se livra ali da marcação do Lucas Perdomo. Faz o passe mais à frente com o Romulo. Muito marcado o Romulo no jogo. Agora foi o João Anderson quem veio acompanhando o Camisa 10 do América. Bom lançamento. Na ponta esquerda para o Magdiel. Meteu em centro para a área. Passou pelo João Anderson. Quem acabou tocando de cabeça meio sem querer foi o Alisson. E aí conseguiu o corte pela marcação da Cabofriense. Está caído ali no centro do gramado o Renanzinho. A bola está correndo e só agora vai saindo em linha de lado. E vai ser autorizada a entrada da equipe médica do América. Para atendimento ao meio campista. Camisa número 8 do Mecão. E com isso o Hermes Júnior já chamou gente. Já deve vir aí a primeira alteração do América no jogo Wellington. Dedé e Rafael Carioca foram chamados. Vem aí duas mexidas. Na equipe do América já nesse comecinho de segundo tempo. Vamos chegando agora às 5 e meio. Dessa segunda etapa de partida aqui no estádio Giuriti Coutinho. Lembrando a você que o América tem no banco de reservas para hoje. Bruno, Brian, Cássio, Paulo Vitor, Anderson, Magno, Matheus Dedo e Samuel. Além do Dedé e do Rafael Carioca que vão entrar agora no jogo. Vão sair o 8, o Renan e o camisa número 9, Pabllo. É tudo meio que 6 por meia dúzia, né Wellington? Volante por volante, atacante por atacante, né? Exatamente, né? O Renan saindo aqui contundido. Está aqui com muitas dores aqui na minha frente mesmo. Aí entra o Dedé, um jogador de meio campo com bom passe, né? Também tem a finalização de fora da área. E o Rafael Carioca era o atacante titular, né? Ele atuou bem nas primeiras partidas no América, inclusive marcando gols. Mas acabou sofrendo uma lesão que tirou ele da última partida contra o Angra. Hoje ele começou no banco e agora vai a campo ali. E o Hermes vinha procurando, né? A gente vinha falando que ele vinha reclamando dessa presença ofensiva na área, né? Então vai com o Rafael Carioca aí pra buscar essa presença ofensiva dentro da grande área. Rafael Carioca, jogador que se sente em casa no América. Artilheiro do Mecão na temporada de 2018 com 11 gols marcados com a camisa rubra. Vem de uma passagem com poucas oportunidades pela portuguesa da ilha do governador. De volta ao América o Rafael Carioca com 30 anos de idade. Dedé, já na primeira dele, organiza o contra-golpe. De boa a bola pro Andrei, tocou do lado e ia passar pelo outro. Sofreu a falta e vem cartão. Amarelo pro João Anderson, camisa número 4 da Cabo Friense. Pela falta cometida em cima do Andrei. Que fumaça faz o Andrei sempre que toca na bola, hein, Wel? É, o Andrei é muito perigoso e muito rápido, né, cara? Então ele vai pra cima, ele tem um contra-golpe muito forte. Ele botou a bola na frente e o João Anderson deixou ali o braço na passagem. O árbitro marcou bem a falta e aplicou o cartão amarelo ali pro defensor da equipe da Cabo Friense. E aí é uma boa oportunidade de bola parada pro América. Na marca de 7 minutos e meio desse segundo tempo, é chance de botar essa bola na área da Cabo Friense. De uma bola parada, de uma bola cruzada, sai o gol do América no primeiro tempo com o Andrei. O Lucão Gomes, o Rafael Carioca e o Caio Pacheco estão ali no miolo. Vem pra cobrança do Magdiel, levantamento fechado, sai do gol da Vida, é um murro na bola, ela não sai da área. Vem de novo o goleiro da Cabo Friense. E aí esse toque pro gol do Rômulo já não vale. É falta de ataque marcada pela arbitragem, falta pra Cabo Friense bater. Jogos em andamento pela quinta rodada da Taça Santos Dumont, seguem. Macaé e Americano vencendo. 3 para o Macaé, 0 para o Angra dos Reis, 1 para o Americano, 0 para o Olaria. As duas equipes que vão se classificando para as semifinais da Taça Santos Dumont no grupo A. Volta Redonda faz 1 a 0 sobre o Sampaio Correia. Israel, toque mais à frente no Congomis, tira de cabeça. Rômulo, na sobra já botou na frente, no espaço vazio para a corrida do Rafael Carioca. Chegou na frente, caiu, pediu, não houve nada com ele, segundo a arbitragem segue o jogo. No lance contra o João Anderson, que acabou de ser amarelado, pediu o pênalti o Rafael Carioca, a arbitragem mandou seguir. E agora o Daniel, o Albert de Andrade, o árbitro do jogo, chega por ali, segura a mão, segura o outro, tira da confusão, moraliza a parada. Vida que segue. Quase 10 minutos desse segundo tempo. Você aí, na beira do gramado, Wellington, viu o pênalti em cima do Rafael Carioca? Wellington. Daqui a pouquinho o Wellington Arruda vem aí para falar com a gente aqui na transmissão da América TV. Aí o Juizão recebeu o passar. Não é falta não, né, Pedrinho? Acorda, Pedrinho! Não dá para bater assim, não. A bola bateu no Juiz. É bola ao chão, meu querido. Aí o Pedrinho inverte o jogo lá pela esquerda. João Anderson, toque a frente com o Alisson. No deslocamento do Abner lá na ponta esquerda. Não tem opção de cruzamento na área. Chega por baixo a marcação do Caio Pacheco. Cutuca essa bola pela linha lateral. Já cobrado pela Cabofriense. Caio Melo. Bonito giro do Pedrinho. Invadiu a área. Fez o cruzamento. Na mão deu aula. Ele sofre a falta. Jogo parado e falta marcada. Em cima do experiente arqueiro do América. Ser ligado com a gente no oferecimento da Estrela Bete, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Acesse o site EstrelaBete.com. Conheça a maior casa de apostas esportivas do Brasil. E aproveite o cupom AFC. Tem estrela para aproveitar o bônus de 140%. Estrela Bete, a patrocinadora Master do América. Na temporada de 2022. Jogo segue parado. Deola recebendo atendimento médico. Ali na pequena área de defesa do América. Eu vou registrar por aqui as participações do Wagner Luiz, do Romulo Teles, da Suzy, do Hamilton Gomes. Tamo junto. O Hamilton fala aqui. Para aumentar os inscritos, poderiam sortear uma camisa do América. Não é tão simples assim não, Hamilton. Tem uns esqueminhas aqui de sorteio na internet que a gente não pode fazer. Canal Sai do Ardes, Moletiz. Não é tão simples assim não, Hamilton. Senão, com certeza, a gente estaria sorteando camisas para o torcedor americano aqui nas lives também. Preocupa a situação de deola, Wellington. É, preocupa sim. A galera aqui do banco estava bem preocupada ali com o Deola. O goleiro já está lá no... O Bruno, né? Está ali no banco de reserva já aquecendo, como todos os outros, né? Mas é, o Deola levantou, rapaz. Mas estava o pessoal aqui muito preocupado mesmo. Mas parece que vai dar para o Deola seguir no jogo. Está demorando para esquentar e atacar as costas do lateral lá, velho. Está demorando para atacar as costas do lateral. Estou deixando a gente ouvir aí um pouquinho do que está falando o Alexandre Gomes, o técnico da equipe da Cabo Friense. Está reclamando lá da aparição do Alisson lá na ponta esquerda. Está querendo que ele ataque as costas do lateral direito do América, o Juan Rodrigues. A resposta dele aqui ao atleta foi impubblicada. Lucão Gomes em apuros. Saiu Pacheco. Consegue corrigir e mandar para frente. Cede o lateral, mas não cede essa bola na frente da área. Trabalha Cabo Friense. Churu. Acionando o Pedrinho pela ponta direita. Ele contra o Magdiel. Deixou de lado o Lucas Perdomo. Cavou para a área. Ela passa. Chegou na linha de fundo o Alisson. Tocou para trás. Deola sai do gol. Absoluto para ficar com ela. E aí deixa eu dar uma resposta aqui também. Cadê? Para o Rodrigo Souza. E certamente está torcendo aqui para a Cabo Friense. Vai colocar o Alex Gol que horas. O Alexandre. O Alexandre Creu está no elenco da Cabo Friense, mas não está relacionado para o jogo de hoje. Pedrinho bateu para o gol. Deola! A jogada de efeito do Israel meteu nas canetas do jogador americano. Depois o Pedrinho na área bateu para o gol. O Deola fez a defesa firme. Não deu rebote. E aí aquele registro de sempre por aqui, né? Você que é torcedor da Cabo Friense, você que é torcedor das equipes adversárias do América, vai ser sempre bem recebido por aqui, com o máximo de respeito. É uma transmissão voltada para o torcedor americano, para o América. Que vem chegando o Magdiel cruzou. Ela passa pelo Andrei. Sobra com o dedo pela ponta direita. Desargado pela marcação do Caio Melo. Bate para frente o camisa 9 da Cabo Friense. Juan Rodrigues. Para quem queria que o Hermes Júnior colocasse o dedo, vem o dedo aí, ó. Mateus dedo já já na equipe do América. Vem mexida a dupla também na Cabo Friense já já. E aí você está aí e vai ajudar demais, hein, velho? Estamos aqui. Abre o jogo lá pela direita. Andrei. Para cima, Andrei. Balançou o corpo. Passou pelo Alisson. Deixou mais atrás. Dedé dominou. Ajeitou. Agu não foi para o tiro. Israel chegou na contenção. A bola que sobrou com Caio Pacheco que sofre a falta. E aí a carrinha por trás. Valia até um cartãozinho amarelo para o Lucas Perdomo. A arbitragem deixa. Por isso mesmo, só com a marcação da falta a favor do Mecão. Vai sair o Arruda com a número 8. E só não vai entrar o 19 que o árbitro apontou aí. 19 não tem não. Vai entrar o 16, não é isso? 16, Cadu. E o número 14, o PH. Saíram o 8, o Arruda. E também quem vai entrar é o camisa... Aliás, quem sair, quem vai sair, é o camisa número 6, Alisson, da equipe da Cabo Friense. Boa, Wellington. E aí, em campo Cadu, tinha familiar do Cadu aqui. No chat, alô família do Cadu. Tá em campo. O garoto, hein. E no América, deixando o gramado o Rômulo com a 10 para a entrada do Matheus Dedo, número 20. Mais um cria da base americano, Matheus Dedo, pintando no gramado. Magdiel olhou para um lado e tocou para o outro. Ela passa pelo dedo, passa pelo zagueiro da Cabo Friense e fica nas mãos do Davi. E aí, Wellington. Como é que fica o América agora com a entrada do Dedo, Wellington? É, o Dedo é um jogador muito pedido, né, pelo torcedor do América. A gente acompanhou aqui o título do América no ano passado na equipe sub-20. E ele foi um dos grandes destaques, né? O Dedo, o Lipe, o Berg, eram os jogadores que chamaram bastante atenção. E agora ele tem a oportunidade aí na entrada do lugar do Rômulo, né? O Rômulo foi o meio campo que a gente falou, né? Precisava aproximar um pouquinho mais ali com o ataque. E a gente viu aqui o Hermes pedindo exatamente isso para o Dedo. Para ele poder ter uma aproximação maior no ataque. Poder chegar junto ali no ataque, né? Ser o homem de criação, mas também poder chegar no ataque. Uma boa mexida de um jogador que eu tenho certeza... Eu não estou vendo o chat aqui, não, Moçalo. Mas eu tenho certeza que a galera gostou da entrada do Matheus Dedo aí na equipe. Sem dúvida nenhuma. E aí gera a oportunidade de lei do ex também a favor do América nesse jogo. O Matheus Dedo que começou a sua formação de base na Cabo Friense antes de chegar ainda nas categorias menores aqui ao América. Caio Pacheco. Toca a frente, Andrei. Vira bonito. Tocou para o Juan. Olha a oportunidade para o América. Levantamento direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Davi bater. Ó, notícia interessante. O americano teve um jogador expulso lá na Bariri. Segue três para o Macaé, zero para o Angra dos Reis. Segue também um para o americano, zero para o Olaria. Vamos ver a Cabo Friense chegando com o Agner. Lucão Gomes só na bola. Só na bola. Uma fase de desame. Olha que reclama o Abner, né? De maneira absolutamente assintosa. Poderia receber aí um cartão amarelo por isso. O americano segue vencendo lá o Olaria, mas agora tem um jogador a menos. O Olaria com um a mais para buscar esse empate. O empate do Olaria lá com os resultados de momento classificaria o América para as semifinais da Taça Santos Dumont. Vamos ficar de olho. Eu sou o Olaria desde pequeno. Tem cartão, se der a volta tem que dar cartão. Porra, mesma coisa, caralho. Enxergando a Cabo Friense, bola tocada para o Abner. Ficou nos pés do Pedrinho, bateu para o gol. Travado pela marcação do Magdiel. Ela volta com o Churu. Deixa por dentro, acha um espaço, tenta o levantamento lá na ponta esquerda para o PH. Consegue o domínio. Aliás, perdão, esse é o Cadu. O PH é esse 14 aí que deixou a bola para o Lucas Perdomo. Israel. Voltando com o PH. Cavadinha para o Cadu, na linha de fundo. Busca espaço. Caiu. Falta em cima dele. E aí o América precisa se cuidar com essa bola parada que a Cabo Friense vai ter a seu favor. Tem que fazer a sua parte aqui, né, Wellington? Exatamente. A Cabo Friense voltou melhor nesse segundo tempo. Está assustando mais. Está tendo mais organização ofensiva. E está chegando. Está chegando na bola aérea. Está chegando nas bolas na linha de fundo. O treinador aqui, o Alexandre Gomes, mexeu bem na equipe. E a Cabo Friense começa a gostar do jogo. Lucas Perdomo vem na bola parada. Vai jogar essa bola para dentro da área do América. A Cabo Friense coloca dois, quatro, cinco. Jogadores lá dentro e mais dois aqui nas imediações da grande área. Perdomo levantou na segunda trave buscando o William. Ela passa pelo Magdiel. Vai sobrar com o zagueirão da Cabo Friense. Junto à linha de fundo tenta ganhar o escanteio. Não foi feliz. Melhor para o Magdiel. Fica com a sobra e aí espertamente chuta no adversário para ganhar a posse de bola em favor do América aqui no campo de defesa. Está aqui, Marcelo Alves de Oliveira. Loutor, manda um alô para a família Alves de Oliveira. A família do jogador Cadu da Cabo Friense. Está mandado. Valeu, Marcelo. Valeu toda a família Alves de Oliveira. A família do Cadu. Camisa 16 da Cabo Friense. Deu celema, deu confusão. Guilherme com Israel. Caio Melo chegou ali na turma do Deixa Disso. Não deu tempo nem da chegada da turma do Quero Mais. Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo moralizado. Sai para o jogo a Cabo Friense. Estão debatendo em campo. Você vai deixando o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal, para ainda hoje o América superar a marca dos 7 mil inscritos no seu canal oficial aqui no YouTube. Deixa aí a sua inscrição e acompanhe todo o dia a dia do elenco que vai em busca da vaga na elite do futebol do estado do Rio e também de uma vaga em competição nacional para o América na temporada de 2023. Jogada do Magdiel gera escandeio para o Mecão. Já passamos a marca dos 21 minutos neste segundo tempo. Um para o América, gol do Andrei. Zero para Cabo Friense. Lembra a cobrança de escandeio, o Agu. Lá dentro o Rafael Carioca, lá dentro o Matheus Dedo. Por lá também o Caio Pacheco e o Lucão Gomes. Andrei que fez o gol de cabeça na primeira etapa, também está por lá. Cobrança autorizada do Agu. Pé direito, levantou na primeira trave, desvio. Davi fez a defesa. Grande defesa do goleiro da Cabo Friense para salvar o que seria o segundo gol do América. cobrança feita na primeira trave. O desvio de cabeça. Firme, cruzado, estava encoberto ainda por cima. O Davi fez uma grande defesa para impedir o segundo gol americano no jogo. Que oportunidade teve o América. A bola parada vai sendo a grande geradora de oportunidades para o mecão do jogo, hein, Wellington? É verdade, o América vem aproveitando bem essas situações. Agora o goleiro da equipe da Cabo Friense. Que defesa, meu amigo. O banco de reservas aqui do América já estava de pé para comemorar o gol. O goleiro fez uma ótima defesa, mas tem sido o caminho mesmo. O América vem fazendo bons ataques nessas bolas aéreas e deu uma organizada maior na equipe agora, hein. Com a entrada do Dedé, o Matheus Dedo. Estou sentindo o meio campo com um pouco mais de consistência. Está entrando no jogo nesse segundo tempo. Voltou mal do intervalo, mas está entrando mais no jogo a equipe do América nessa segunda etapa. É isso, estou contigo. Pega! Chegando a Cabo Friense pela direita, nos pés do Pedrinho. Balança, corta, para a perna esquerda. Ajeita mais atrás com o Israel. É habilidoso, pé direito bateu para o gol, não andou para longe. É tiro de meta a favor do América. Você ligado na América TV. Alô, dona Núbia! Ó água! Oferecimento! Da Ó água! Água, alcalina e nutracêutica equilibra o seu corpo. Escaneio QR Gold, acesse o site da Ó água e conheça todos os benefícios da água oficial do América. Bola dividida pelo alto, sobra ainda com o Mecão aqui no campo de defesa. O Lucão Gomes só acompanha e deixa sair para ganhar o lateral em favor do Esquadrão Rubro. Você deixando o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal. Alô, Jennifer Natalha, alô, Carlos Silva. Ô, Mauro Nogue, faz isso não. Vai matar o povo do coração aí. Maxwell Santos, Richard Venâncio, Gabriel Camp, Luiz Saraiva. Aliás, Luiz Saraiva. Gabriel Batar, manda um alô para a torcida americana de Vila Isabel. Ah, Gabriel, com esses nomes aí, o Branco, o Zinho, o Lindo e o Kiko, é enrolado, né? PH! Sai para o jogo, a equipe da Cabo Friense. Cadu! Presta atenção, hein, Cadu. Família está toda olhando, hein? Faz o toque mais à frente. Caiu Melo, se desloca. Entrega no miúlo. Israel tenta limpar a marcação do Dedé, diminui espaço para cima dele. O jogador do América. Israel encontrou Lucas Perdomo, liberdade, pé esquerdo. Ele explode na marcação, volta para o Cadu, se empanando. Acabou desarmado, Dedé adiantou demais, mas ganhou na dividida. Aí ele fatia, o Melo faz ótimo lançamento. Na ponta esquerda para a velocidade do Andrei. Encara a marcação do Tchuru. Tchuru foi dar um elástico, o elástico arrebentou. Tchuru chegou por baixo e mandou embora pela linha lateral e arremesso para o América. Saiu público e renda aqui, Gonçalo. 165 igrejas comercializados, público pagante 285 e a renda de 2 mil reais, 2 mil 460 reais. É isso aí. Aí tem um jogador da Cabo Friense que vai receber aqui um golinho d'água. O árbitro estava lá do outro lado do campo conversando com o Deola. Lateral cobrado pelo América. Está aí nos pés do Rafael Carioca que ganha novo arremesso ali pela ponta esquerda. O João Vítor Paulino está em Campinas pedindo um abraço para a família do Andrei. Estamos juntos. Magdiel fez o levantamento justamente para ele. Na verdade era o Guilherme quem subia ali no meio. Ela passa por todo mundo. Fica com o time da Cabo Friense. Pega a ponta para o Chiru. Faz o passe para ele. Abertura feita pelo setor direito com o Pedrinho. Balança busca o lançamento longo. O João Gomes bem na antecipação. Limpa o lance e bate para frente. Sobre do Chiru. Bola desviada ali no meio do caminho pelo Dedé. Quem sabe o contra-golpe do América. Andrei. Agu deixa de lado. Dedé organiza. Sai para o jogo. O Mecão aqui pelo setor esquerdo. Na cavada do Magdiel. Rafael Carioca. De calcanhar. Essa bola já tinha saído antes de chegar ao centroavante do América. Você ligado na América TV no oferecimento da Estrela Bet. A patrocinadora Master do América na temporada de 2022. A maior casa de apostas esportivas do Brasil. Acesse estrelabet.com. Conheça a casa. E aproveite bônus de 140% com cupom AFCTEMSTRELA. A AFC tem estrela. Estrela Bet junto com o Mecão. Na temporada de 2022. Abner. Desce a Cabo Friense. Lucas Perdomo bateu para o gol. Deola! Espalma essa bola no canto direito. Vem o Juan Rodrigues. Manda pela linha de fundo. Cede o escanteio para a Cabo Friense. Eu acho que o ombro machucado deu elasticidade ao Deola, rapaz. Que isso. Está fazendo mais uma grande partida o Deola. Vamos! Vai para a cobrança de escanteio. A Cabo Friense dessa vez nos pés do Caio Melo. Pé direito, levantamento fechado. Deola! De novo ele pelo alto, dá um murro nela. Tira de dentro da área do América. Rebote fica com o Andrei. Ele ganha o lateral. Não. No grito, a Cabo Friense ganhou esse arremesso aí. Pela meia direita. Já cobrado pelo Pedrinho. Israel. Movimenta no miolo. Lucas Perdomo. Opa! Tem gol! É gol do Olaria. Um para o Olaria, um para o americano na Bariri. Resultado que nesse momento vai classificando o América para as semifinais da Taça Santos no mão. O América vencendo o jogo no Giulite. O Macaé derrotando o Angra dos Reis. Olaria e o americano empatando em um a um. O América vai avançando para as semifinais nesse momento. Um gás a mais para o torcedor americano presente ao Giulite Coutinho. Para você ligado com a gente na América TV. A sua energia, o seu trabalho, a sua reza, a sua vela, a sua oração. O seu pacto, sabe-se lá com quem. Por aqui vem chegando a Cabo Friense. Caiu o Melo. Tem uma mão na bola aí, minha gente. Se não foi falta, é mão. É falta para o América. Deixa ocorrer a arbitragem. Pedrinho levantou, subiu o Rua Rodrigues para tirar de cabeça. Inacreditável o que fez a arbitragem agora. Não houve nada com o Caio Melo. Ele caiu abraçado na bola. Meteu a mão nela. E a arbitragem deixou seguir. Clácidamente. Mexeu. Fala aí, Uel. Saindo o Pedrinho na equipe da Cabo Friense. Perdão. Entrou o número 11, Wesley Prat. E já é, liga aí. Perfeitamente. Cobrança de escanteio do Lucas. Perdoma o desvio do Caio Melo. Vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o América. Agora eu quero ver você aqui no chat. Comemorando o gol do Alaria. Deixando a sua curtida, o seu like. Se inscrevendo no canal para levar o América a mais de 7 mil inscritos aqui na América TV. E registrando por aqui a sua participação no chat da transmissão. O América avançando as semifinais da Taça Santos Dumont. Na conjugação, na combinação de resultados até o momento. Já passando na marca de 31 minutos aqui no Juriti Coutinho. 1 para o América, 0 para a Cabo Friense. Tentou a jogada por ali o Prat. Acabou desarmado. Magdiel, desarmado pelo Prat. Agora ele tem espaço para carregar. Preferiu toque rápido com o Abner. Na entrada da área. Soltou. PH bateu para o Golden. Olha lá. Firme para fazer a defesa. E rápido para fazer a negação aqui pela esquerda com o Guilherme. Dedé. Cadu. Através com o Guilherme. Tem muito gás, tem muito sangue. Bota na frente. Invade o campo ofensivo. Ajeita de lado com o Matheus dedo. Acelera na inversão com o Andrei. Vai ter a ultrapassagem do Juan. Andrei deixou. Juan cruzou para o dedo. Para fora. Para fora. Numa jogada espetacular. Do América pela direita. Bola de pé em pé. Girando pela ponta. O cruzamento por baixo do Juan. Meteu de letra. O Matheus dedo. Quase faz um golaço para sacramentar a vitória. Mas uma ótima oportunidade do América. Uma grande chance criada. Construída pelo América, Wellington. Exatamente. Jogada bem criada. Agora eu fico falando aqui. Tem recurso o dedo, cara. É um jogador de bastante qualidade mesmo. Chegou ali de letra. Uma jogada muito bem construída. Pé em pé. A bola sendo bem trabalhada. E quase segundo gol do América. A notícia do gol do Olaria já chegou aqui no banco. A galera ficou muito animada. E daqui a pouco vem mais duas substituições aí na equipe do América. Eu já te confirmo aqui certinho, Gonçalo. Perfeitamente. Já está ali. No abraço do Hermes Júnior Cassius. Vai entrar zagueiro aí no América. Vamos ver se mais um zagueiro ou se entra no lugar de outro defensor aí, o Cassius. E tem jogador caído do América lá pelo outro lado do campo. Me parece ser o Agu. Cabeça de número 5. Vamos ver se... Se o Cassius vem na vaga dele ou se vem outro no lugar dele. Vai sair o Agu 5. É ele mesmo, né, Wellington? Exatamente. É aí, então, o Cassius na vaga do Agu. Vamos ver como é que fica o time do América na sequência dessa partida. O Agu que já caiu pedindo a substituição. Tá na frente, ele tinha que sair. Aqui, ó. Vamos ver. Vai fazer uma linha de 5. Ah, já ouvi. Já ouvi, Wellington. Vai fazer uma linha de 5, é isso? Não, na verdade foi o treinador do Cabo Frens falando aqui. Ele falou, ó, vai fazer uma linha de 5, vai ficar bom pra vocês. Vamos ver se ele acertou. Tá entrando o Cassius. Ótimo campeonato carioca do Cassius. Com a camisa do Aldax. Levantamento do Perdomo na primeira trave. Tranquilão pro Rafael Carioca fazer o corte de cabeça. Ela volta com o Israel. Churu faz o levantamento. Rebate de cabeça na primeira, o Dedé. Matheus, dedo, complementa. Ó o tamanho do contra-golpe do América. São dois contra um. Andrei já virou rapidamente o jogo pro Guilherme. Tá isolado aqui pela esquerda. Domina, invade a área. Ele contra a marcação. Tentou o cruzamento. Dedo dominou, girou, ajeitou. Curta demais essa bola pro Rafael Carioca. Andrei tentou chegar no rebote. Acabou perdendo o lance. Desce a Cabo Frense. Lucas Perdomo, passe curto. Chega por baixo o Lucão Gomes. Rifa essa bola pela linha de lado. Arremesso pra Cabo Frense. E tem gol do Olaria. O Olaria vira o jogo na Bariri. Esse gol não podia ter saído. Porque nesse momento, Olaria e Macaé vão avançando pras semifinais. Olaria faz dois a um. Caio Melo, lindo giro. Bola na área. Alivia Caio Pacheco. Gol péssimo pro América. Gol muito ruim pro América. Aos 40 minutos do segundo tempo do jogo lá na Bariri. Dois para o Olaria. Um para o americano. Agora o jeito é torcer ao contrário. Agora o jeito é torcer por um gol de empate do americano. É o americano quem precisa marcar. É o americano quem precisa igualar o placar por lá. Pra dar a classificação ao América. Com a vitória aqui no Giuriti Coutinho. Por enquanto, Macaé e Olaria vão avançando nesse grupo A da Taça Santos Dumont. Rafael Carioca cheio de pernas por ali. Uma na bola, outra no jogador da Cabo Friense. Não me vai cavar aí um cartão. Uma expulsão, hein Rafael Carioca. Bate pra fora do campo o William. E aí eles saem se estranhando. O William e o Rafael Carioca. O William ficou reclamando de uma solada. Ali do Rafael Carioca. Bruno Brava com a gente. Romulo Teles, Israel Sanches, Luiz Ricardo, Marcelo Garcia. Falando por aqui, é muita zica. É. Tem um pouco mesmo, viu? Balde de água filha. Tremendo. Balde de gelo. Com as pedras grandes. Batendo na cabeça. PH. Lançamento nas costas da zaga. Chegou na área. O Prat dominou. Ajeitou mais atrás pro Lucas Perdomo. Não vai pro tiro. Passe curto. Chega, mateu o dedo. Ganha o lance. Recupera o América. Tenta agilizar o contra-golpe. Lançamento do Guilherme. Na direita. Aparece o Andrei. Vai dentro da marcação do PH. O Cadu na cobertura. O Andrei tá sozinho. Tá isolado no lance. Busca jogada de habilidade. Acaba desarmado. Aí um duelo também fisicamente complicado pro Andrei, né? Que tá em campo desde o início. Contra os dois jogadores que entraram recentemente na Cabo Friense. Tanto o PH quanto o Cadu. Foi só na bola aí o Cássio. Vida que segue. Apesar da reclamação da Cabo Friense. Dedo. Dedé. Passa o toque pela direita. Revolução do Juan pro Dedé. Outra vez com o Juan. Pé direito. Busca o lançamento longo. Aí abre a caixa. Bota na relva. O João Anderson. Na cateca pra sair jogando pela zaga da Cabo Friense. Churu. Que isso, Churu. Passe erradaço. É lateral pro América cobrar. Friburguense com salense. Vão empatando. Vem 0 a 0. Volta Redonda vai vencendo o Sampaio Correia por 1 a 0. O Arti Sul 1. Maricá 0. São jogos do grupo B. Da Taça Santos Dumont. No grupo A. Além da vitória aqui do América. 1 a 0 sobre a Cabo Friense. 3 para o Macaé. 0 para o Angra dos Reis. 2 para o Olaria. 1 para o Americano. Olaria e Macaé vão avançando. Para as semifinais da Taça Rio. Para enfrentar. Volta Redonda e Sampaio Correia. É no outro lado da chave. Nesse momento. Taça Rio não, né? Taça Santos Dumont. Cadu. Pé esquerdo faz o levantamento. Apareceu Caio Pacheco para tirar de cabeça. Briga pela sobra o Andrei. O jogo vai chegando a sua reta final aqui no Giliti Coutinho. Quase 39 minutos. Abner. Por baixo a marcação do Lucão Gomes. Empurrando essa bola pela linha de fundo. Cedendo o escanteio. Vem bola na área do América. O jogo entre o Lari e o Americano vai se aproximando do final. Já 44 do segundo tempo por lá na Bariri. Cruzamento na primeira trave. Subiu o Rafael Carioca para tirar de cabeça. Cadu chegou na dividida. Vendendo saúde contra o Andrei que fica caído no gramado. O lateral é do América. Vamos ver se vai se levantar ou se vai necessitar de atendimento médico. O Andrei, o autor do gol do Mecão no jogo. Gol da vitória. Que pelo placar lá entre Olaria e Americano não vai valendo de nada. Por aqui o Carlos Silva. Por aqui o Luiz Ricardo Fernandes. O Ledo Vasconcelos. O Antônio Esteves. Obrigado a você torcedor do Mecão que está ligado aqui com a gente. No oferecimento da Estrela. Bete. A maior casa de apostas esportivas do Brasil. Você aproveitando 140% de bônus com cupom AFC. Tem Estrela. Tem falta para cobrar o América. Sem pressa nenhuma para cobrança o Lucão Gomes. O América vai fazendo a sua parte. Vai vencendo o seu jogo aqui no Jurídico Coutinho. Bola sobra. Vem aos pés do Rafael Carioca. Acaba desarmado. Dedé na dividida por baixo. Cometeu a falta. Jogo parado. A infração marcada em favor. Da Cabo Friense. E cartão amarelo para o Dedé. Lembrando que no América chegaram pendurados para esse jogo de hoje. O Andrei e o Magdiel. Rafael Carioca também já estava procurando. Já estava caçando essa confusão. recebeu o cartão amarelo. Destemperado o Rafael Carioca no jogo. Churu. Encara a marcação de dois. Levou vantagem na dividida. Conduziu, tentou o toque à frente. Cássius na primeira. Magdiel na segunda. Para completar o serviço, bate para frente. Rafael Carioca cercado por dois. Agora ele pagou o preço da confusão. Na bola. O Willian e o Lucas Perdomo foram ali. Na disputa. Como quem não quer nada. E largaram o aço. No Rafael Carioca. A falta está marcada. E o América cobra com o Cássius. Movimento aqui pela esquerda com o Guilherme. Vai contar com o apoio do Matheus Dedo. Domina o camisa 20 do Mecão. Se livra da primeira marcação. Faz o toque mais atrás com o Magdiel. O América tem a vantagem. Trabalha a posse de bola. Magdiel recebe por dentro. Pé direito. Bateu para o gol. Davi! Espalma o goleiro do Cabo Friense. Manda embora pela linha de fundo. É escanteio para o América. O Magdiel lateral esquerdo foi curtir uma de meia. Com a bola mesmo no pé direito. Mandou para o gol e colocou no ângulo. Forçou o Davi a uma grande defesa. E ele próprio vai lá se apresentar para a cobrança de escanteio pela direita. Magdiel levantamento aberto para o Cássius. Toque de cabeça e lá está viva. O William tira de dentro da pequena área hispana. Briga pelo alto Matheus Dedo. Toque por último do Wesley Prat. A lateral América. O Wellington Arruda. Vamos chegando na reta final de jogo aqui no Gilnit. O Wellington. E o Macaé faz o quarto gol sobre o Angra dos Reis. Quatro para o Macaé. Zero para o Angra. Vai se classificando. Vai avançando cheio de moral para as semifinais da Taça Santos Dumont. A equipe do Norte Fluminense e a equipe do Macaé. Tem lateral para cobrar o América. E a gente se recorda do primeiro jogo do campeonato, né, Gonçalves? O jogo contra o Olaria aqui no estádio Lute Coutinho. Que por do Olaria venceu aquela partida. Está fazendo a diferença. Exatamente, né? O jogo com o gramado bastante prejudicado pela chuva. O que o América não conseguiu construir o resultado de vitória. O jogo contra o Angra no Jair Toscano também, embora fora de casa na quarta passada. Foi um jogo que o América teve a vantagem durante boa parte do tempo e acabou sofrendo gol. Já nos acréscimos da segunda etapa. Era outra vitória que poderia estar dando hoje a classificação ao América para as semifinais desse primeiro turno. Claro que o campeonato está longe de acabar, né? Todo segundo turno pela frente. Para o América disputar, para o América buscar o título. Apenas uma equipe sobe. A elite do futebol do estado do Rio para a temporada de 2023. Só o campeão carioca da Série A2 terá essa primazia. O América vai em busca disso no segundo turno. Rafael Carioca, cavola na ponta direita. O Andrei puxou fechando. O Rafael deu essa bola aberta. É só tiro de meta para a cobrança da Cabo Friense. Sete. Vamos com sete minutos. Vamos até os cinquenta e dois. Nesse segundo tempo. Chegamos agora à marca dos quarenta e cinco minutos nesta segunda etapa. Já encerrado lá no Eduardo Guinde. Zero para o Friburguense e zero para o Gonçalense. Tem falta para cobrar a Cabo Friense aí no campo de defesa. Movimentando com o PH. Falta o jogo com o Lucas Perdomo. Encerrado na Bariri. Dois para o Olaria. Um para o americano. O América está oficialmente eliminado da Taça Santos Dumont. Cai na primeira fase. Fica com oito pontos. Caso confirme essa vitória aqui sobre a Cabo Friense. Mas não consegue superar os nove pontos de Olaria. E de Macaé, americano e Angra dos Reis. Que começaram essa última rodada. No G2 desse grupo A, ficam de fora das semifinais da Taça Santos Dumont. Portanto, o Macaé nos gols pró. O Macaé avançando no primeiro lugar do grupo A. Graças ao quarto gol. Lá na goleada sobre o Angra dos Reis. Macaé em primeiro. Olaria em segundo. Encerrado também em volta redonda. Um para o voltaço. Zero para o Sampaio Correia. Gonçal. Sim, Wellington. O Guilherme, o atacante da equipe da América. Ele está aqui bem na beira do campo. E aí ele veio aqui e ficou chamando o pessoal. Falou, e aí, e aí? Quanto é que está lá? Quanto é que está lá? E veio a informação. Dois a um, o Laria. Ele falou, acabou. O pessoal falou, acabou o jogo. Você tinha que ver a cara dele, rapaz. Decepção total aqui do atacante da equipe da América. Era uma combinação de resultados sabidamente difícil para o América, né? Mas ela estava acontecendo. Ela aconteceu durante boa parte desse jogo, né? Durante boa parte desse duelo aqui entre América e Cabo Friense. O gostinho de mel esteve na boca dos jogadores e dos torcedores do América. Até o gol derradeiro do Olaria, o gol da virada do Olaria sobre o americano, jogando em casa. O americano que ficou com o jogador a menos, expulso desde o início ainda do segundo tempo. E que acabou sucumbindo ao time do Olaria, sofrendo a virada que classificou o Olaria. E com a vitória sobre o André dos Reis, o Macaé também chegando às semifinais da Taça Santos Dumont no Grupo B. Volta redonda e São Paio Correia. Seguem adiante. Bate pra frente e acabou o Friense. Resvala de cabeça o Caio Pacheco, Lucão Gomes. E aí a gente vai com a reta final de jogo, um tanto quanto melancólica aqui no estádio Jurídico Coutinho. Nada mais com os sete minutos de acréscimo que a arbitragem prometeu. E ainda tivemos mais uma longa paralisação para atendimento no gramado por conta de um jogador americano sofrendo de cãibras. E aí, muita reclamação dos jogadores da Cabo Friense, se queixando do lance anterior do Rafael Carioca com o William, zagueiro da Cabo Friense. Essa disputa individual entre os dois está dando pano pra manga aí no gramado, né, Uel? É, está pegando fogo e a reclamação é exatamente essa. O Rafael Carioca na jogada anterior, o zagueiro da equipe da Cabo Friense foi reclamando que ele deixou o cotovelo. Não sei se você conseguiu pegar bem, mas o zagueiro estava no chão. Quando ele viu que a bola vinha em direção ao Rafael Carioca, ele se levantou e atropelou o Rafael Carioca. Eles estão o tempo inteiro batendo boca, estão o tempo inteiro fazendo esse combate forte no jogo. O Guilherme não quer saber de nada disso. Ele encara a marcação ali pela esquerda, acaba desarmado pelo Churu. Gira o jogador que começou como volante, vai terminando a partida com o lateral direito da Cabo Friense. Agora cometeu a falta, o Dedé, aqui sobre o Wesley Prat. 49 minutos do segundo tempo. 1 para o América, gol do André. 0 para a Cabo Friense. Jogo que não foi um show de oportunidades de gol criadas pelo América. Ideola e Davi trabalharam bastante, mas principalmente em lances de média distância, né, Uel? Chega por aqui, acabou o Friense. Perdomo, levantou para a área, chega por baixo, providencialmente o Caio Pacheco para fazer o corte. Ela volta com o PH, faz a abertura lá pela esquerda, Caio Melo, pé direito, levantou para a área, Caio Pacheco. Por duas vezes, aliviando a barra do América, ali dentro da grande área americana. Bola tocou no braço do Rafael Carioca, tem falta para cobrar na Cabo Friense. E aí vai jogar essa bola para a área, né? Sem medo de ser feliz, levantamento feito. Deola sai do gol, foi atropelado o goleiro do América. E aí ele vai lá, se estranha com o João Anderson, fica boladaço, Deola. Está se queixando de um choque no rosto, vai receber o cartão amarelo, o goleiro do América. Mas está transtornado, Deola. Porque o João Anderson chegou ali para cima dele também, rente que nem pão quente. Ele foi muito mais direto no corpo do Deola do que propriamente para disputar essa bola pelo alto. Eita, gente, meu Deus do céu. Tirem as crianças da sala! É, surra de palavrões aqui no áudio da América TV nesse momento do jogo. Negócio está quente, meu irmão. Muita reclamação, muita queixa, muita celeuma, muita confusão. É uma reta final de jogo que vai se arrastando com o cair da tarde aqui em Mesquita, na Baixada Fluminense. O Rafael Carioca veio reclamar aquele quarto hábito do zagueiro. Ô, zagueirão está me dando toda hora sem bola, vocês não marcam uma? A gente teve também o cartão amarelo para o Israel, camisa número 15 da Cabo Friense nesse último lance. Bateu para frente o Deola, ela fica nos pés do Cadu. Caiu o Melo. Vem buscar aqui no miolo o Churu. Lançamento na direção do Wesley Prat. Ele caiu e a arbitragem está marcando a falta em favor da Cabo Friense. O Magdiel estava olhando só para o alto, né? Estava olhando só para a bola. Quando viu, esbarrou ali no Wesley Prat e a arbitragem marcou a falta para a Cabo Friense. Vai ter ainda mais uma oportunidade de bola parada. A equipe visitante, já passamos da casa dos 52 minutos. A arbitragem tinha prometido sete, já cresce. Vai ter cartão aí para o Hermes Júnior também. O Reignador da América vai receber cartão amarelo. Lucas Willian, rápida! É o meu acréscimo. Rápido, que não vai bater falta. Mas a Cabo Friense vai para essa cobrança de falta. E depois da quantidade de paralisações que tivemos durante os acréscimos, sabe Deus até onde vai esse jogo. Lucas Perdomo, bateu fechado. Desvia de cabeça o Cássio. Manda embora pela linha de fundo a escanteio. Todos os jogos dessa última rodada de Taça Santos Dumont já encerrados. Apenas bola rolando aqui para a América e Cabo Friense. Vem para a cobrança de escanteio o Cadu. A Cabo Friense coloca lá dentro sete jogadores. Se apresentou para a cobrança curta o Wesley Prat. O Cadu faz o levantamento para ele. Toque de cabeça do Willian. Gol! É da Cabo Friense. É dele, o Willian, camisa número 3. Repetindo o roteiro do que aconteceu semana passada no estádio Jair Toscano de Brito. O América faz 1x0 no primeiro tempo, mas não consegue segurar o resultado até o final. Uma bola parada, uma bola aérea, mortal. Para selar mais dois pontos perdidos pelo Mecão. Neste primeiro turno do campeonato carioca da Série A2. Levantamento do Cadu no meio da área. Subiu absoluto para testar essa bola para o gol, Willian. Bola queima, roupa nenhuma, chance para o Deola. O placar está empatado no Juriti. Um para o América. Um também para a Cabo Friense, o Erenton Arruda. É falta a favor do América. Pelo lado direito lá, teve cartão amarelo mostrado para o Cadu, o autor do gol. E o América vai ter ainda uma última chance de bola parada para buscar a vitória. para se despedir desse primeiro turno com o Triunfo. Vem na cobrança o Dedé. Levantamento feito, subiu o testor. Guilherme de bicicleta. Davi vai buscar no cantinho, na escanteio. É, mais um canto para o América. 55 minutos. Tem a coisa na segunda etapa. 10 de acréscimo. O Guilherme tem câimbras. Vai deixando o gramado. O América vem para a cobrança de escanteio. Agora é a vez do América colocar todo mundo lá dentro. O levantamento feito, o toque de cabeça. Não pegou em cheio e ela fica nas mãos do Davi. Fica com ela o goleiro da Cabo Friense. No momento em que apita Daniel, Albert Andrade. Final de jogo no estádio de Ulite Coutinho. Um para o América, gol do Andrei. Um para a Cabo Friense, gol do William. O América que já estava eliminado mesmo com a vitória. Em virtude dos triunfos de Macaé e de Olaria. Se despede dessa taça Santos Dumont. Com seis pontos conquistados. Uma vitória, três empates. E uma derrota. Na competição até aqui. Agora é mirar o segundo turno. É mirar a taça Corcovado para buscar o título da segunda etapa desse campeonato carioca. E aí a vaga na elite do futebol do estado do Rio para 2023 com o título carioca da Série A2. O Wellington Arruda, mais uma vez o roteiro repetido do jogo de Angra dos Reis na semana passada. É, exatamente, né, Gonçalo. Mesmo filme, mesmo roteiro. A gente até falava, né, do América não sofrer susto no fim do jogo. Teve a oportunidade de fazer mais gols. Teve a oportunidade de construir uma vitória maior. E acaba sofrendo empate. Já estava eliminado por causa do resultado do Olaria. Mas acaba tendo esse desfecho muito negativo. Deixa eu chamar o Deola aqui, Gonçalo. Que a gente vai conversar com ele já já. Beleza. Vamos ter aí a participação do Deola, o jogador mais experiente do Atlético do América, 39 anos. Outra vez fez uma grande partida, teve ótima atuação, fez grandes defesas ao longo do jogo. Superando o incômodo no ombro que ele sentiu ainda durante a preparação para esse duelo de hoje contra a Cabo Friense. Mas, outra vez, não conseguiu pegar a última bola do jogo e não por culpa dele, né? Bola queima roupa, um lance de bola parada. O América sofrendo o empate na reta final de partida aqui no estádio de Ulite Coutinho. Fechando o jogo em 1x1 aqui contra a Cabo Friense. Só aguardando ali o melhor posicionamento do Wellington Arruda e do Deola ali em frente ao nosso backdrop da América TV montado aqui no Júlio de Coutinho. Já estão lá. Fica à vontade, Wellington. É isso aí. Estou aqui com o Deola, né? Que é o jogador mais experiente da equipe da América. Um cara que representa o América dentro de campo também, o torcedor. Que fala nesse momento, Deola? A partida, o América precisava de uma combinação de resultados, ela não veio. E acabamos tendo um roteiro muito parecido com a partida lá contra o Angle, um empate no fim. O que dá para falar agora um pouco para o torcedor nessa partida? Pô, acho que eu também quero saber o que dá para falar, né? Pô, dois jogos tomando gol da mesma forma. É estressante. Felizmente, os resultados não iam dar certo. Então, mesmo com a vitória, a gente não ia classificar. Porque senão, acho que a dor ia ser ainda pior, né? Não pode. Não pode tomar um gol do jeito que a gente tomou. A gente tenta brigar, a gente tenta se impor ali. E aí, no final, mais um escanteio, toma um gol. Então, acabou o primeiro turno para nós. Mais uma vez, temos que ficar aqui nos lamentando. E agora resta a nós o segundo. Resta o segundo turno. Vai ser mais difícil, né? Pegar outra chave. E precisamos aprender. Como você falou, eu sou mais experiente. Então, nós temos um time muito jovem. Então, nós precisamos aprender a tomar pressão. E a não deixar o time adversário contaminar o jogo na hora que... A gente não pode perder o domínio no jogo, né? Então, começamos bem. Fizemos um gol. E aí, vai perdendo o domínio. Vai perdendo o domínio. E acaba, no finalzinho, tomando o gol. Então, precisamos melhorar nisso. E vamos ter essas duas, três semanas aí para trabalhar. E voltar forte. Voltar forte. Acabou. Acabou agora o primeiro turno. E temos o segundo para ser campeão. A única coisa que nos resta é ser campeão do segundo turno. O América, não desmerecendo os rivais, claro. Mas o América é a equipe nesse campeonato que tem mais camisa, tem mais tradição. E entra com uma obrigatoriedade de chegar a uma final, de chegar a uma decisão. Isso você acha que é um ponto que talvez também atrapalhe os jogadores mais jovens que precisam, talvez, viver, saber conviver com essa pressão. Que aqui, você jogando um campeonato desse pelo América, você não pode, mais ou menos, não serve, né? Você tem que estar lá no alto sempre. Isso também é algo que precisa ser aprendido pelo elenco, na sua opinião? Não, com certeza. Acho que todo mundo que entra para jogar contra o América, joga como o jogo da vida, né? Porque todo mundo quer estar aqui. Porque a camisa do América realmente é forte. E eu vou dar como exemplo até o próprio Angra, né? Não estou criticando, não estou desmerecendo, não é isso. Contra nós, lutaram, batalharam e aí tomam uma goleada depois no jogo seguinte. Cara, não estou falando, não estou criticando, por favor, me entendam. Mas só para mostrar como é diferente quando quem joga com o América, joga de um jeito, quando joga com outros times, jogam de outro, né? Então, a gente tem que ser ciente disso, a gente tem que ser sabedor disso e que nós não vamos encontrar jogo fácil. Nossos jogos todos são difíceis. Você estava com o ombro, a gente falava, você fez teste antes da partida, estava com o ombro cheio de dor. Eu até relatei aqui no intervalo, vi você com muita dor, mas conseguiu fazer uma grande partida. Como é que foi aí essa situação? Está tudo legal? Está pronto para a próxima? Já, mais uma vez, você fez uma grande atuação hoje. É, glória a Deus, né? Glória a Deus sempre. Eu estava em dúvida, né? Não tinha certeza se eu ia poder jogar. Eu senti, no sábado, eu senti uma dor muito grande no ombro, né? Fiz tratamento, treinei, fui fazendo tratamento, treinando. Ontem eu senti uma dor de novo, uma fisgada, e aí se preocupou bastante, mas graças a Deus, medicamento, departamento médico, a gente fez fisioterapia, a gente fez um bom trabalho aí, conseguiu me colocar em jogo. Consegui jogar sem dor, mas agora já está voltando a dor, agora o corpo espia está voltando a dor de novo. É certo, Deola. Obrigado pela atenção, parabéns aí pela partida mais uma vez, boa recuperação. Aí, Gonçalo, Deola, goleiro da equipe da América, cara que mais representa o América em campo, conversando aqui com a gente na América TV. Um grande figura, o Deola, muito obrigado a ele pela atenção nesse momento difícil, né? Momento complicado de, depois de um empate, com um sabor de derrota, com um gol tomado no fim, a eliminação na primeira fase da Taça Santos Rumon, mas sempre muito lúcido, muito atencioso com a gente, e com a gente não faz diferença, né? Mas com você, torcedor que está aqui ainda ligado com a gente, nessa live da América TV, muito obrigado pelo seu like no vídeo, pela sua inscrição no canal. Valeu demais também ao trabalho do Wellington Arruda no gramado hoje, trazendo para você não só a análise, mas também todo o trabalho de reportagem nesse jogo que, infelizmente, terminou com o empate entre América e Cabo Friense, mas que de todo jeito não seria o suficiente, né? Mesmo a vitória do América não seria o suficiente para classificar o América para as semifinais dessa Taça Santos Dumon. Semifinais da Taça Santos Dumon, que terão o Macaé enfrentando o Sampaio Correia e o Volta Redonda encarando a equipe do Olaria na sequência desse primeiro turno. Valeu demais a você que ficou ligado com a gente, obrigado demais aos nossos patrocinadores pela força, a SC Telecomunicações, a Ícone Esportes, também a toda a galera da Oágua, mais do que água, água nutracêutica, água alcalina, e também a todo o pessoal da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. A gente vai ficando por aqui, um para o América, gol do Andrei, um para a Cabo Friense, gol do William. Valeu de novo ao Wellington Arruda, a toda a equipe técnica da Websport TV e a você que ficou com a gente em mais uma transmissão, a gente volta no segundo turno para trazer um América com chances de novo, para trazer um América forte de novo em busca do título, em busca do título do segundo turno, desse campeonato do segundo turno e também do campeonato carioca da Série A2 para ficar com a vaga na elite do futebol do Estado do Rio na temporada de dois mil e vinte e três. Valeu demais, um forte abraço e até a próxima na América TV. ...das Américas, fundado em 1904, diretamente da Tijuca, um dos clubes mais simpáticos e queridos do Brasil, que tem a torcida mais apaixonada do Rio de Janeiro, o campeão do torneio dos campeões de 1982. E depois de muito tempo, ela voltou. E não está sozinha. Vocês pediram uma, mas como já diz o nosso hino, nós ainda queremos muito mais. Então trouxemos mais uma estrela muito especial. Agora, a estrela do América brilhará ainda mais, pois ao nosso lado, teremos o brilho da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Esse é um presente e uma homenagem para todos os nossos fiéis torcedores, que juntos representam e formam a maior estrela do Mecão. A Estrela Bet saúda todos os americanos apaixonados. Estrela Bet, patrocinadora máster do América Futebol Club. Vocês pediram o primeiro América das Américas, fundado em 1904, diretamente da Tijuca, um dos clubes mais simpáticos e queridos do Brasil, que tem a torcida mais apaixonada do Rio de Janeiro, o campeão do Torneio dos Campeões de 1982. E depois de muito tempo, ela voltou. E não está sozinha. Vocês pediram uma, mas como já diz o nosso hino, nós ainda queremos muito mais. Então trouxemos mais uma estrela muito especial. Agora, a Estrela do América brilhará ainda mais, pois ao nosso lado, teremos o brilho da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Esse é um presente e uma homenagem para todos os nossos fiéis torcedores, que juntos representam e formam a maior estrela do Mecão. A Estrela Bet saúda todos os americanos apaixonados. Estrela Bet, patrocinadora master do América Futebol Club.